Ô Teco, eu tô deixando as madeiras aqui no depósito Ah, eu tô... Eu tô pegando um pouquinho de madeira aqui em volta aqui E tentando fazer ali o que tem que fazer Mas eu preciso... Eu aguardo, velho Vem todas as bolhas aqui, tá me enchendo o saco aqui Vamo lá Foda que eu não tô usando mais o Medingard Aí eu tô... não consigo carregar quase nada E até ele precisa, né, Mari Jorge O Mari Jorge Tá Compartilhando agora Quando aparecer aqui, eu... Agora apareceu Já? Não, apareceu... Deixa eu pegar isso aqui rapidinho Desbloquear Botar desbloqueado no baú Desbloquear Essa é a pasta do arquivo descompactado já Vamo lá Vlad, assistir a transmissão Certo Certo Peraí, tá embaçado pra mim Dá pra ler nada Mas de boa Cara, basicamente, você já extraiu, certo? Já Eu coloquei o meu no SSD Alguém me sugeriu isso Eu coloquei pra ficar mais rápido Não sei se você tem SSD aí Joga a pasta num lugar de fácil acesso pra você Porque você só vai apertar esse penúltimo arquivo aí, ó O executável que tá escrito Valheim Só isso Clica nele Duas vezes Abre o jogo Eu abro o jogo daqui? Aham Só isso? Abre a Steam pra ver se... É Abre a Steam pra ver se tá coisado Tá aberto, tá aberto a Steam Ah, então tá show Vai Tem que executar com o administrador ou não? Não Eu executei normal Aí vai abrir um prompt de comando Aham E vai demorar, sei lá, uns dois minutos Eu não sei Aí vai abrir o jogo Aí você vai criar um char novo, né? O personagem De acordo com o nome que você colocou lá na... No apply lá E vai entrar no jogo Aí quando entrar no jogo você me avisa Que aí eu te falo as coordenadas pra você chegar até aqui onde a gente tá Ah, só isso? Tô achando que é um bagulho zica Que tinha que botar aqui Eu também achei, tá ligado? Eu também achei Faz parte Aprendizado Também achei que era algo cabuloso Então tá suave Eu não quero um negócio de outro mundo Eu quero um negócio surreal, difícil Ah, então tá de boa Tá suave Foi ao vivo, senhora Três Calma aí que eu já volto Vamos lá Fui evacuar Fui abandonar o navio Cortou o rabo do macaco Desceu o velho barreiro Cortou o rabo do macaco Fechou os boias pra nadar Flecha Pegar madeira pra fazer flecha Da onde se de merda desse drago saiu Rapaz, o bicho demora pra abrir, hein? Demora Dá pra fazer um filho, véi Pô, pelo amor Alguém que tem inchada Please Levanta o terreno aqui nessa água Aqui do Pantano Até a base É uma boa, viu? Cara, a área do totem é bem pequenininha, né? Tem um totemzinho aqui do lado Tá lotado Bem pequenininho E vamos Entendeu aí, Reva? Tá abrindo aqui Tem que usar charro novo, né? É, o nome que você fez no apply Tipo, tem que ser novo o charro Sério? Sério, no seu nome que você colocou lá na Quando o botezinho pediu Mas é o nomezinho E eu vou ter que excluir, então Remove character Pô, meu primeiro charro Primeiro charro, mano Vou excluir Dá pra trocar a pressão Não se apega, mano Não se apega Também? Não, não se apega Já apaguei até o meu charro Dead Rain Não, mas aí Já foi, já Já foi Aí não é nem um pouco difícil, né? Ah, mano Mas era o único charro que eu tinha, pô Nem do Vanilla eu tinha mais charro Porque eu basicamente Não joguei Vanilla Eu joguei, apaguei o jogo Quando eu voltei, já voltei em Dead Rain Mano, cadê o... Onde vocês pegaram o level, gente? Cara, matando o Javali Eu peguei level Matando o esqueleto No spawn dentro da câmara Depois eu fui direto pro pântano Tá, eu vou fazer isso Que a Arcanel falou que é melhor Ficar matando o Javali é fogo Javali dá pouco XP Que nível que você tá? Tô no level 5 Tô no level 5 Você não vai conseguir matar o esqueleto, não? Que não vou o quê? Tipo porrete O esqueleto nível 1 dá sim Mas ele vai tá vermelho pra você E ele não vai te dar XP Você tem que tá nível 7 no mínimo Pra poder começar a matar ele Ah, é? Ah, então vou pegar nível 7 aqui e já volto Vou matar o Javali Ah, olha que tem esse esqueleto aí Não, não A gente vai lá, Dé Deixa eu só matar o Javali Vou ficar matando o Javali naquele cercadinho ali Eu acho que não tá spawnando demais não Não sei Aí essa parada aqui tem que ficar pulando, né? É, você vai entrar Você já logou no game? Já Você vai entrar num lugar que é uma caixa, né? Aí você pula aí No teu pé é um portal Por isso que você tem que pular Hum Que... No meu pé ou no teto? Não, no pé No teu pé é um portal Se você pular, você vai acabar entrando nele E tal Penta aí só Pô, mano Vou botar de novo Vai ter um... Pode do Thresh Fulinho ali, ó O que é que? Eita Vamos chamar ele pra matar o bicho pra nós Ele vai matar nós Não, não dá XP pra vocês Eu vou encontrar o tutorial Sacanagem, sacanagem Não dá não Tem que dar na PT É que ele tá muito lagado Ele tá voando, velho Ih, ele tá aqui, velho Fudeu Agora, se... Se eu conseguir colocar o gob na PT É que eu tô... Mano, não dá muito lagado Eu bicho Pô Vou botar o gob na PT então Eu acho Tá lagado Tá lagadaço Não vou farmar aqui não Tá lagadaço aqui, velho Será que é só aqui? Tá aqui Tá, mano Aqui tá Oi Quer levar madeira? Vamos lá para a zero, mano Para a inicial, a inicial O convite é esse, mano Caraca, olha o tabelão de regra que tem aqui do bagulho Ah, eu saí correndo Eu saí essas regras Parece a tabela de... Madeira velha A tabela de leis do Moisés quando encontrou Jesus, mano Que madeira velha é essa, velho Aí, ô, ô, ô Pô, tem um barato de leis do Moisés aqui Segue o tutorialzinho aí Vou jogar em qualquer lugar Coloquei aí na... É pra abrir a porta, tá lá Coloquei a madeira ali, viu, Tek Ó, no grifing or stealing from other players Ih, velho Não dubbing Não bringing itens in from other server Tá VPs allowed if you enable it from your own menu Our server at PVA by default You may not use mods We don't... We do not E eu abri na bancada aqui pra consertar Conserta automaticamente Muscle area of the bosses, use summa You cannot... Must report it Ué, mas minha netocha não repara não Eu leave it Ué, meus pontos A tocha não repara não? A tocha não repara não? A tocha não repara não Silêncio, silêncio, silêncio A tocha não repara não Fala Fala Espera aí, Vlad, rapidinho Só por... Tranquilo Porra, deu um minuto Escutar que eu não falo É uma raio leve Isso inclui... Senior salento O verde é o quê? O verde é como se fosse o quê A ordem das runas são quais? da mais fraca pra mais forte só pra mim saber tu sabe, Té? azul roxo amarelo e verde é o mais forte não é o vermelho, não? não, você não tem o vermelho alguém falou vermelho verde é o mais forte? é... é raro não, você ficou hum, tá aí cair também cair cair ah, mano, tá foda jogar muito lagado e deu ruim jogar em servidor gringo é aproveitar e botar os modos de volta faz parte, né, filho? ah, mas não tava lagado só tá lagado sei lá aí, mano vocês sabem quem é o Thiago? não sei quem é o Thiago ele botou no... no chat aqui do... da live ouvi dizer que tem gente que não pode ver uma cruz no Dead High que se esconde ele deve ser do Templar ele deve ser do Templar esse arrombado como que o... o vídeo tá live calma aí vou passar aqui ué, eles não querem jogar PVP? vamos jogar vamos ver aqui não é PVP aqui não é PVP faz parte, por favor o que caiu? alguém consegue ver o... o dobizinho deles aí ó, gente, deixa eu olhar aqui o que, você mudou o YouTube? é, no meu canal é, pode dar o like na... deixa eu só, ó do Lobi, não porra, não é Lobi, cara Ah tá, tu tá no Youtube, eu sei que tava na Twitch. Não, não. Até foi bom. É isso que eu tenho que falar mais. Boa, Reza. Vamos entrar lá pra dar live. Ih, mano, failed to connect. Posiciona. Deve ter uma cabeçada de gente, né, mano? Ô, Bijó. Tu tá ligado que a Rave falou que tá dando zika quando eu abro dela? Tá escrito, Wrong Marketplace Version. Ah, é, porque tu baixou na... Ontem, 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 não foi, Rave? Foi. Não, tem que baixar de novo. Tem que baixar de novo, porque já saiu outro. Já saiu umas quatro atualizações depois dessa. Tem que baixar um gig e meio de novo. Apaga esse aí, apaga esse, e faz um novo legal. Entendeu? Vixe, só porque a minha internet estava boa. Se você já tinha feito algum char, né, algum personagem, apaga esse também, faz de novo. Já que não tinha... Não, não tinha feito nenhum. Qualquer... Não tinha tentado estar antes. Então tá show. Mas normalmente não era pra dar erro, não. Porque os meninos estavam falando. Como eles usam o mesmo... A mesma base sempre. É... Só... Deve dar um erro em algumas coisinhas e tal. Não vai ter algumas... Não vai ter algumas... Não vai ter... É. O meu não conseguiu nem entrar, porque apareceu logo uma mensagem aí. É... Tu vai ter que fazer todo mundo. Mas eu tô baixando aqui de novo. Vocês estão conseguindo entrar de novo? Eu não tentei não. Eu tô olhando aqui. Aufheim Games. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar a última. Tá dando erro. É... Começou já. Servital Start. É... Fica em... Indie Game. Em Game Chat. Aí vocês conseguem ver como se fosse o doguinho lá do... Dead Reign. O doguinho. Ah lá. Is Joined. É. Já dá pra entrar. Pode logar agora. Opa. Logando. Let's Go. Malandro. Olha a cabeçada entrando. Você já é louco. Malandro. Malandro. Mó cabeçadão entrando. Ih... Deu Roback em mim. Mano, já entrou uns doze de uma vez assim. Oh Não sei se esse daqui Ah, agora eu não entendi Lá novamente Novamente Cara, olha só Quanta gente, velho, 17 já Eita, eu entendi Ah, meu Deus, eu vou back, que eu vou ter que andar Todo aquele pedação de novo 17 o que, Vlad? Que merda 17 cabeças entrou de uma vez, assim, pum Aonde? No servidor Cara, deixa eu ler Deixa eu ler essas regras aqui pra não dar zica Tem que estar visível Forbidden zone Não pode entrar em bioma proibido Os biomas proibidos são O do gelo e o do fogo Não é pra entrar lá O jogador pode não ter o mesmo nome em game Rapaz Bom, Vlad, tô indo Calma aí, mano Calma aí Eu tenho que ver qual o nome que eu botei lá No, 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 cacete No 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 bot que tu tá falando, né, ô O Jó Mas se eu não botei, ah, se você já entrou É esse nome aí, pô Não, o nome que eu botei no bot É o mesmo que tá aqui, né Ah, aí, Vlad Não, só pra perguntar mesmo Ah, tá Eu entendi isso, né, então Eu tô passando que eu entendi Ah, tá aqui, ó Players may not have the same name in game name Não precisa ter o mesmo nome Então, tá bom O nome de discordia deve ser o teu nome de game Ah, tá, tá, beleza Please be respectful to every player, ok Hater, hate speech, or sexual conversation Or any sort will not be tolerated Tá, beleza Oi, mô Absolutamente não, tá Falou O print não funciona aqui, né Cadê tu? Ó, o bug da comida ainda existe, tá? Aquele bugzinho da comida, que dá mais de uma vez e ainda funciona, tá? 23 cabeças. Eu não sei se você tá me seguindo, Vlad, mas... Eu tô tentando. Calma aí, véi. Não, tem pouco de stamina, tá certo. Não pode dar nada, né? Porque é proibido, né? Não, mas não dá pra você usar ainda. Não tem nenhum, né? Eu acho que não sei se pode, tá? Bom, aí é aquilo. Pega o... O mesmo portal que eu te mostrei. Que eu entrei, aperta E e clica no portal. Ah. Aí você vai nascer aqui do lado, na outra câmara do mesmo... Eu clico no tutorial ali? Não, clica no E, tem um negócio azul. Tem um negócio azul com a iluminação. É um portal, isso aí. Aperta R, vai abrir o mini mapa, aí você vai clicar no portal que eu te ver no mapa. O único portal que tá no mapa é tutorial. Então, clica nesse aí. Eu achei que você tava falando do mural que tem escrito no tutorial. Hum. Acho que ele me levou pro mesmo lugar. Não. Não, eu te levou pro lugar do lado, porque eu tô aqui. Aí você vai vir aqui, ó. Ah, ele tem um... tem um maluquinho ali pra falar, mas não precisa. Ali em cima também. Aqui eu escolhi. O bagulho aqui é tudo gigantesco, né? Depois eu leio essa bodega aqui. Ah, depois você volta aqui, que você vai vir com a Raven, pelo menos pra você saber o caminho, tá ligado? Aí você pega... Eu não sei qual a profissão você pegou, a profissão não, a guilda que você pegou. Nem sei como pegar. Não, você... Quando o chatzinho perguntou. Ah, é. Verdade, verdade, verdade. Explore. Ele pegou o Explorer. Agora. Ah, Raven. Conseguiu, Raven? Nada, tá baixando aqui. Minha internet tava melhor ontem. Hoje também não fica assim. Aí vem aqui, ó, Vlad, ó. Ali, se não me engano, tem uns personagens malucados no canto. Tem uma quest com esse char aqui, ó. Com o Bijones. Fica um maluco aqui, ó. Tem uma quest ali atrás que pega pra fazer com ele, eu acho, se eu não me engano. Fale com o Bijones. Aí, se você olhar aqui, onde eu tô... Claramente tem uma, duas, três. Tem quatro altares diferentes. Então, são quatro bosses diferentes. Tanto que os ícones, ó, que parece ser um Kraken, é um Kraken. Aqui é alguma Spider, alguma coisa. Queen of the Undead, sei lá. Tem outro maluco aqui, ó. Isso aí são outros bosses que tem. Caralho, um oço. Deixa eu procurar onde é o... O oço. Isso aqui parece uma cobra. Isso aqui é uma aranha. Kraken. Eu voltei, hein, Vlad. Peraí, velho. Ó. Tô procurando a quest pra você pegar. Puxa, maria. Não consigo nem pular, velho. Aqui é o banco. Bom, tem umas quests por aqui no início que dá pra você fazer. Vai te dar uns goldzinhos. Depois você pega. Ô... Rodinho. Ó, foi. É... Tem uma... Bom, eu tô perto do meu, velho. Só que agora eu tô longe, velho. É aqui, ó. Ô, ô, Vlad, é aqui. Nesse cara aqui. Fala com ele. Vê se tem uma quest aqui. Tem. Pega. Aí quando a Raven entrar, você leva ela aí pra ela pegar essa quest aí. Aí você tem que falar com o B. Jorningson. Não é isso, a quest? Talk to B. Jorning. Não, é o B. Jorning, ou o B. Jorning, ou o B. Jorningson? Talk to B. Jorning. Tá, então não é esse aqui não. É o outrozinho lá do outro lado. Ah, não. Desculpa. B. Jorning, B. Jorningson. Ah, então fala lá. É, com aquele maluquinho que eu te mostrei. Tá aqui no portal, esperando você pra entrar aqui. Tá aqui no outro. 31 cabeças. Fala com o maluco aí, você vai ganhar uma paradinha. Caralho. O B. Jorning, essas pedras aqui que estão em volta dos espalhos, elas quebram ou não é? Não. Não. Aí você vai entrar nesse portal aqui. Como eu não sei a guilda que você pegou, aí aqui nessa cidade você vai procurar o cara da tua guilda. Aí você tem umas missãozinhas que vai te ajudar no início do jogo a pegar a guilda, certo? Tá, vamos lá. Aqui é o maluquinho. Não pega. Ó, por exemplo, a minha é Blacksmith. Eu peguei Blacksmith, aí eu perguntei o Beck, ele também tinha pego o Blacksmith. Aí a do Blacksmith, eu ia lá no maluquinho do Blacksmith. Qual que você pegou? Vê aí no... No chatzinho com o bot que você falou. Ele pegou do Explorer. É o quê? Explorer. Explorer, beleza. Tem que achar o NPC do Explorer. Eu achei o do Blacksmith na sorte. Aí depois você procura aqui na cidade o NPC do Explorer. Aí você procura depois o NPC do Explorer que eu não sei onde tá. O meu eu achei na sorte. E faz as missãozinhas. Só dá uma procurada e tal. Dá uma vasculhada aqui na cidadezinha. Que por sinal é grande, dá pra se perder. E eu já me perdi, perdi. Ah, pera, não sei. Aí, por exemplo, o Blacksmith eu acho que é um pouquinho de pra frente. Isso, eu não vi não, hein. No SS. Ah, eu vi sim. Esse maluquinho faz também nada. Não, tem um lugar que dá pra nivelar, mas quando chegar na água ele não vai nivelar não. Caralho, meteram música aqui, velho. Não, não, eu não vou te enxergar na água não, né. Só pra barulhar. Ah, mas eu só canto a música aqui mesmo. Pode tentar. E aí, os caras tão vendendo tudo aqui. Eu já me perdi aqui, velho. Olha o meu NPC, vê se tu consegue. Não, não, tô te enxergando. Ih, tem um travesti ali. Ah, aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó. Tá escrito, aqui é um portal. Tem um travesti. É verdade ali, ó. É, não, eu vi. É, Town of Reblind, sei lá. Entra aqui, aí vai abrir o mapa. Aí você vai clicar em... Nossa, olha a galera. Nossa, velho. Clica no mapa aí, aí vai aparecer uns portalzinhos. Poxinho. Você vai para o portal de... É, Nord. Nord, sei lá. É Nord. É aí mesmo. Nord, Nordr. Nordr. É, isso aí. Lá em cima, sozinho. Tem um Nordr2 ali. Ah, é Mother. Mother. Tem um Nordr. Mother, um, dois, três. Nova, um, dois, três. Nova, um, dois, três. Mas... Que viagem, meu irmão, esse bagulho. É uma nisso assim mesmo, informação pra caralho. Olha lá, o Corvão. Aí chega aqui. Aqui tem algumas coisas, é... É, pega essa bancada aqui, ó. A bancada de cartografia. Vou abrir o mapa inteiro pra você. Alguém manda grupo aí. Capção dos cores. Não pode pegar essa abelinha, não? Abelha, eu acho que não. Não pode pegar essa abelinha. Volta ao farm. Eu tenho que achar o... Eu tenho que achar aonde que é o do... O portal do... Do coisa. Eu não entrei pelo portal dele. Eu entrei... Ele deve estar perto do portal. O Odin tá ali, ó. Então, ele mesmo. Ele deve estar perto do portal. Eu não entrei pelo portal. Eu entrei... Eu cheguei no lugar sem precisar passar pelo portal dele. Eu não sei onde fico, porque eu não marquei. Valeu. Valeu. Isso mesmo que eu queria, valeu. Já nem útil. Chega aí, ô. É pra cá, é pra cá. Ele pingou pra mim. O que que é madeira velha? Ah, não. Madeira que não é nova. Madeira que não é nova. Madeira que não é nova. Calma aí, Bioca. Tu tá travando, mano. Eu tô colocando aqui, tá? A madeira aqui no inventário. Aqui, ó. Baú. Já tem três... Alguém morreu ali. Três... Três... Quase quinze pack aqui, já. Dá pra fazer invite aqui? Ah, legal. Ai, filha da mãe. Tinha um goblin. Marreu pro goblin, né? Esse goblin já tem umas três semanas que ele tá correndo por aí. Caralho, eu tava matando um porquinho, mano. Voltei tudo. Ai, é foda. O problema é que eu não tô enxergando esse vagabundo aí. É, o problema é que você... Epa, voltei não. Acordei aqui na base. Ué, mas por que que eu... Por que que eu acordei na área inicial, então? Ah, não. Me ajuda, pelo amor de Deus. Abre essa porta. Tá vendo o goblin aí? Não. Tá vendo coisas, mano. Não, nem quero, véi. Tá doido? Pô, mas tem o goblin aí. Tem um goblin aí. Ele me matou. Me dá uma porrada só. Com Jesus, voltei. Tá bom, estarei morrendo por um goblin. Bicho muito alto, muito forte. Vai instalei um pack de mod de textura, que é até a figura do portal lá. Ah, o goblin ali? O de manhã. A elezinha ali, ó. O fúrico tá mais bonito, véi. Abra a porta não, vou, Vlad. Não consigo, não tenho acesso. Eu vou te dar acesso. Aqui, 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 ó. Aqui o top. Pega aqui, acesso. Aqui na frente. Quero salvar aqui, tá salvando. Espera que tem um goblin ali, eu não sei se ele... Vai. Chegou? Já. O problema de pra coisar o totem é ter a mesma da profissão, né? Aí fica aparecendo a profissão. Vamos lá. Madeira, madeira, madeira. Bom, pessoal que tá chegando, não entrem em portal que tiverem pelo mundo, tá? Entendi. Primeiro, por causa de trap. E segundo, que se tu cair na base de alguém, tiver com o totem do outro lado, você não vai conseguir voltar. E os caras ficam chateados, mano. Eles reportam. Que sim, se os caras te verem, vão reportar. Valeu. Agora, se tu ver totem sem... se tu ver portal sem totem, eu pelo menos destruo pra pegar material. Mas também tem que fazer na maciota, não pode deixar ninguém vir um. Posso pegar arma aqui? Eu tenho um, se você quiser eu te falo. Posso pegar arma? Porque eu entrei tava sem totem, porque eu consegui entrar no portal, ó. Não tinha totem do lado. Mesma coisa, invadir a base dos outros sem totem. Não deixa ninguém ir. Bom, eu entrei sem saber. Aí eu entrei, pulei a janela e apareci aqui perto da base. É uma base aqui do orto. Ficou sem querer, mas... Bom, Vlad, chega aí pra mim te dar permissão nos outros lugares, só pra eu seguir meu caminho. Aí você dá uma explorada aí, então. Entra nesse portal aqui que eu entrei. Lá fora. Tá cheio de abelha aqui, se a gente não bota uma abelha, não. Cara, a abelha não tá aí. Mas a abelha eu acho que tá aqui desse lado. Tem 11 aqui. Por enquanto precisa, não. Tá tudo lindo. Onde é que tá o bijão? Eu entrei no portal. Portal aqui? Pantanal. O outro vai me levar no pântano agora? Podinho. Aquele queema lá que eu te falei de ficar batendo nos bichos? Dá pra fazer. Dá? Show. Tá conseguindo acertar os bichos aqui, ó. Tá. Aí aqui eu vou te dar... Porra, aqui. Pantanal. Pega aqui, ó. Tem um aqui, ó. Aqui em cima. Então tá bom. Aí, ó. Pega e ativa, tá? Você pegou ou... Calma, calma. Pegou? Pega e ativa aí. Tá. Tá. Pega e ativa aqui. Mano, essa... Tem outro aqui, ó. Onde? Essa cabra é zoada, né? A cabra aí eu já tive uma... Cara, dá um grito muito... Pegou? Pera, pera. Dá um grito muito ridículo. Foi, 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 foi. Ativa aí. Pronto, ó. Pronto, ó. Beleza. Tá ativo? Não, tá inativo. Ah, não. Tá ativo. Tá ativo. Nossa, que lag, hein? Bom, dois totens já foram. Mas eu sei se são os quatro, ó. Outro aqui, eu sei. Alguém é da guild dos caçadores aí? Eu? Tu tá fazendo as quests? Tô, tô fazendo a do bode. Tu matar bode é uma estrela, pô. Tem que... Aqui, ó. Tá, entendi. Caralho, o Vlad tá vendo os totens ou não, mano. Eu tô matando os bode e não tô vendo se tem estrela. Eu acho que... Não deve ter estrela, velho. Mas eu nunca conto. Se não me engano. Aqui, aqui, ó. E não tá fácil de encontrar esses bichos, não, velho. Ah, não, pô. Normalmente tem na base das montanhas. Então, acho que foi todos, ó, Vlad. Aí é... É aquilo. Fecha as portas. Organiza os baús, que não tem como deletar. Só se tu baixar o mod extra, né? As coisinhas dos inventários, que eu digo. Vou baixar depois. Acredito que de totem é isso. Aí, chega aqui na base. Deixa eu ver se aqui... Ah, aqui, ó. Cheguei rapidinho. Tem um portal aqui. Esse aqui, eu não... Esse aqui eu posso te dar certo. O outro. Eu não fui lá do outro lado, hein. Peraí que eu não tô te enxergando. Pra onde? Eu fui pra alguma coisa. Ah, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, espera. Se tu entrar no portal errado, você não vai conseguir voltar, não. Aqui é um portal do outro lado. Eu ainda não vejo o ar do outro lado, então... E esse aqui, ó. Que eu entrei. Antes disso, seta uma cama aí. Setada. Cara, a área do Ward é muito pequenininha mesmo. Circula muito pequenininha. Por isso que tem lugar pra caraca, pra poder... Fazer as coisas. Aqui, ó. Vou botar o Ward, pelo menos, nas portas. Que aí o pessoal não entra. Sim. Imaginei algo. Se realmente... Pegasse essa aí. Se pegasse e me falasse. Você precisa... Liberação. Eu já liberei. Que ainda não. Aí, eu acho que de base, até o momento, é a essa. Que eu dei acesso. Falta o armário de uso. Falta só um portal ali do lado, mas eu não sei. Não vou entrar lá, senão eu não vou conseguir voltar. Depois a gente vê essa merda. Aí, aqui, ó. Começa a matar javali pra pegar no mínimo level 7. Que eu acho que o Tech falou. Quem que é o Sky? Sky? Sky é o Ravel. Ah, show. Só pra saber mesmo. Sky, eu boto onde aqui, hein? Aperta a aspa, pô. Se planta. Ok. Beleza, eu vou matar javali ali. Vocês não estão... Mas já acabaram a construção, já? Ô, Arcanel, cheguei rapidinho. Você tem acesso a esse portal aqui? Eu tô trabalhando aqui. Tem? Você não tá pegando madeira ali? Vou levar a madeira aí, ô, Tech. Arcanel. Fala. Tem acesso a esse portal aqui? Floresta, sei lá o quê? Tenho. Me dá aí, pô. Entra lá. Entra lá. Só falta aí, pessoal. Mentira, eu não tenho, não. A gente tapeia aí. Volta agora. Aí você vai. Caralho. Que otário, né, mano? Mas a porta tá aberta. Dá pra... Ah, merda. Pera aí. Espere aí que eu vou fechar pra você ficar preso. Não sai, não. Alguém tem machado de bronzei. Quem é que tá falando? Tech, eu tô perguntando se tem. Quem é? Quebrou a árvore. Não, eu não consigo quebrar a árvore. Obrigado por esperar, Bjarro. Você é muito gentil. Dá pra dar a barra daí, não? Pera aí, pera aí. Deixa eu escutar aqui, ó. A árvore aqui não quebra com o machado de bronze? Não, quebra, mas eu não consigo usar o machado. Por quê? Ah, porque é do level, né? Cada vez que eu monto, pô. É do level. Igual a salsicha e o ovo que tu queria, né? Ah, boeno, ó. Porque tu tá escrito boeno no portal. É, Vlad, dá pra você transportar minério pelo portal. Só que tem uma taxa, tipo... Pera aí, ovo. Entra aí. Tá tudo certo. Caralho, a canal já tá... Isso aqui é de ferro já, canal? É. Caralho, brabo. Eu tenho que upar, mano. Tu vai nem focar e pegar essas coisas que eu tenho que upar. Ah, eu vou botar uma esmadeira aqui, ó. Tu pegou que nem, viu? Mais ou menos, pra depois ir com o outro. Ou a picareta de ferro tem que ter 25 em cada. 5. Você deve ter 20 de nível pra equipança. 25 da 100, da 50, level 50. 25 de cada? Não, não, level 50, não. Level 20. Level 20. É isso que eu falei, pô. É, eu me enganei. Foi o lápis. Não, mas aí, pra usar, precisa tudo 25. Quebra esse aí, não. E o level? Tudo 25. É o level? É bom depois botar... Quando a gente for bater, botar o parede de vidro. Que é o level. 45. É, porque normalmente o leve é que eu vou botar o tudo bem. Ah, beleza. Tô vendo que lado que eu ponho aqui. Tem que ter level 45, velho. Você tem madeira aí, ó, Carnel? Eu já passei tudo pra base. Só que os cara tão usando, viu? Tô falando madeira aqui. Não, não. Não vou pegar aquela que eles tão usando. Vou pegar um pouco aqui pra eu poder fazer o... Flecha, né? Deixa eu ver se eu consigo... Mano, essa lança com o poder de gelo é muito boa, velho. Pra upar, é? Ih, mata aí, ô. Mata aí, Arcanel. Me dando que... Mata aí, Arcanel. Vamos ali, rapidinho, mano. Que negócio é esse, mano? Bora, tem alguém gritado aqui. Que porra é essa? Porra, mano. Bora ali na crítica que você falou. Você tá matando, me deu que eu fiz. Já passei até de leve. Caralho, a cabra quase me matou, velho. Eu vendo meus serviços por gold. Quer me levar pra muito... Só quero nível 7. Quero me levar pra muito pra upar, me dar gold. Quantas flechas faz 20 por 8 na 10? Essa cabra maluca, velho. Não é que ela leve pra... Essa cabra é louco, né? Essa cabra é louca, mano. Essa é a coisa do... Cabra doente, velho. Vai ter mais flechas. Vai dar mó gritão, mano. Tá aqui livre, Biljani. Ah, noob. Porra, comecei hoje, mano. É mesmo? Ah, noob. Tô noob, tô noob. Ih, vai cair. Ai, ai. Cara. Vai não, vai não. Eu até te subiria de nível, mas os caras querem madeira, velho. Não, de boa. Eu acho que o Tech falou que é nível 7 pra... Pra começar a brincadeira. Já tem madeira suficiente lá. Acho que eu vou te subir de nível. Pra tu poder usar as paradas aí pra farmar. Já tem madeira suficiente. Pô, mano. Não é... Não é melhor... Não sei como é que fica. Não sei como é que é a divisão, mas... Se tiver... Vai dividir XP? Não. O quê? Bom, então... Então vamos ali, Arcanel. Que você ouve pra todo mundo junto. Eu, Beck e o Vlad. Vejo pra um por um. Vamos lá. Mais fácil. Já são três pessoas pra poder pegar madeira, pô. É, vamos lá. Não é mais fácil? Fala com Deus, pô. Fica de olho aí, viu? Vou deixar essa cerca aberta aí. Chama eles aí. Reúne a galera aí. Vlad, chega aí. Ih, mané. Botei uma galinha. Vlad, chega aí, Vlad. Agora cai. Agora cai. Agora cai. Vamos fazer logout primeiro. Ah, não quero tomar... O Beck, não. Olha o Dupe, mano. Ah, vai cair. Fiscou demais. Porra, tá carregando muito, mano. Não é possível. É, fiquei parado aqui. Caiu. Saiu antes. Quem queria jogar mesmo, pô, essa merda? Mas vou esperar reconectar. Muita gente, né, mano? Vamos cair desse jeito. A gente não tem condição. Não, não tava assim, não, pô. Foi depois dessa atualização. Verdade. Eu entendi isso também, pessoal. Não é a quantidade, não. Tranquilo, Reve. Relaxa. Alguém cagou na vírgula que não devia. Simples. Ah, mas pelo menos salvou antes de cair. Alguém errou um ponto aí, pois o ponto é onde tu não devia. Esse é o único resumo que tem de quem configura esses montes. É o que, errou um ponto? Errou um ponto, filho. Você caiu um monte. É, tem que procurar tudo, né? Caralho. Aí, deve ser sinistro. É, mas... É, deve ter uma galera que gosta também de procurar essas coisas, sei lá. Eu não ia lembrar... E falaram que falaram, pelo menos salvou antes de cair. É, foi a salvou antes de cair. Eu falei. Eu olhei no coisa aqui. Eu vou aproveitar e vou a mimir Já voltou, galera É o quê? É o que eu sou o designer Não é um problema dele Tendo nada de programação Eu vou esperar tu fechar alguma coisinha e eu tec, que aí o mito pede Voltou, viu? É, eu falei Tô entrando Ah, pelo menos eu volto rápido, não tem problema Eu fiz o lado que vai deixar pros players Você escretou aquela cama ou Vlad? Exatamente Ah, beleza Só torce pra não te acordar na área inicial, que nem eu Não, eu saí antes Ah, eu não saí antes, mas eu acordei aqui perto da canela, que bom Vocês podiam botar um recadinho aí na escola, né, pros players Então, vamos fazer isso Muito bom Eu vou fazer ela naquele outro lado, eu vou botar uma plaquinha Muito bom Cara, tem algum bicho aqui Ah, um esqueleto Porra, sai Reúne aí, Bijónio Os noobs Flag, back, chega aí Tudo noob Tudo noob Cadê o Tudo Novo, falando em tudo? Porra Tudo no ar Tudo noob Brinca Brinca Chama pra cá, pô Se fizer a propaganda do servidor aqui, ele volta Porra, mano, faz lá, porra Porque ele não sabe que existe Porra, eu acho que já chamaram ele, ele só não fez O back tá online? Eu não, não, não sei Olha, eu tô no... Olha aqui Lá Pode matar aquela vaca ali ou não? Ah, back tá off Ô, Vlad Foca aqui, mano Chega aqui onde tá eu e a canael Pra pegar um bicho legal Tá ligado aquele portal? Aquele portal lá que eu te falei Que eu não, não tinha acesso Entra nele Volta aí o caminho que você tava E volta nesse portal aí Tô tentando ver isso Sensacionalmente Pô, deu o back Perdi 20 flechas, sacanagem É qualquer madeira que ele quer ou a canael? Madeira comum Ah, tá Eita, alguém falou exatamente no mesmo... Eu tô farmando pinheiro Porque já acumula madeira de lei pra fazer carvão Entendi O pinheiro da... É pinheiro, eu acho Aquela grandona? A de lei A grandona, grandona é o carvalho Carvalho, porra Carvalho dropa madeira pra caralho Verdade Cara, vocês querem que eu passe aí mesmo? Sério mesmo? Pelo pântano? Não, vai lá no pântano Naquela base que tá no pântano Aí tem os portais lá Aquele portal que eu falei que eu não tinha acesso É o do lado que tá escrito Tem uma placa O do lado que tem uma placa Entra nele Aí você vai sair aqui Onde tá aí o arcanael Ele te dá acesso aqui Do lox Do lox Oh, jim Ah, tá ali o arcanael Acha Você acha que os mob Que eles vão Conseguir subir aqui assim? Não Não? Ah, tá ligado que tem os de flecha, né? Vai acertar Não, não, não Calma aí, Vlad Vai lá Peguei Peguei Aí eu espero a canael voltar Que aí ele leva a gente ali na cripta Que tem aqui do lado E se eu não quiser? Pô, mano Aí o moleque veio aqui à toa Caraca Você me comoveu Eu vou O canael sempre Duvidoso Indecifrável Imprevisível Pô, meu pulo aqui Que eu tô incomodado Com esse pulo de Como sempre Eu prefiro ser Puta, mano Essa melhora É uma cripta Em algum lugar Aí o Vlad Uma dica, né? Como os meninos Eles focaram Em um atributo só Aperta tab Que vai aparecer Um negocinho ali Um 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 elmozinho Aí você clica nele Que você vai conseguir ver os atributos O pessoal Eles Eles focaram em algum atributo Nesse aqui Eu acho que tem que Dispersar mesmo Tem que Atribuir Qualitariamente Pra você poder upar as coisas E usar as outras coisas Entendi O problema que é enxado É que não dá Não vejo Ou seja Quem já Já focaram Uma coisa pessoal Vai ter que Mas o O bom é que o terreno Não tem física Pode deixar meio que voando mesmo É, não tem como isso Levantar um pouquinho O Buck não vai não O Beck tá 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 off Ele tá no jogo Eu acho que ele tá off Então me sigam aqui os bons Tu vai matar logo o Draugur? Vai matar os do Pântano? Não, mano Eu vou Vocês não querem upar? Caraca, essa ward É um Raio dela Eu quero Eu quero par nível Né, XP Né, skill não Sim, cara Ah, beleza Beleza Tô seguindo a carro Só vai Vamos levar um portal E um Totem Pega aí vocês Material pra um portal E um Totem Por favor É, eu tenho que saber o material Porque eu já não lembro mais É Vanilla, né? E aonde tá? Material é Cara, eu tenho Eu tenho pro Totem Eu tenho pro Totem O Totem Eu tenho O Totem O Ard Crystal Tu tem, né? Não Ah, o Totem O Totem é a mesma coisa Que no Vanilla, não? Não Tem um O Ard Crystal A Globo é essa bancada aqui A gente tem o Balvinho Beleza Não, eu sei ligado Eu guardei Eu guardei 18 Que eu tinha aqui também Aonde que guarda o Dracnus? Dracnus Acho que é tesouro Tá, vou guardar Tô com 300 e pouco Aqui que eu peguei De alguma quest Dracnus Boa Eu falei pro Pro Flock Fazer a boa Nesses Dracnus Aí pra Quem precisa resetar Resetar Bom, eu só vou resetar Se tiver alguma alteração No lance dos atributos Se não Eu vou ter que Igualar tudo Então Eu vou ter que resetar Eu não consigo usar nada Ah, aqui Tem 150 de Constituição E 75 de força Eu não consigo fazer porra nenhuma É, quem tiver que resetar Reseta É isso Certa aí Pera aí Pegou os itens Pra fazer É, eu vou pegar Vou pegar aqui Eu só não sei Quanto que precisa Dessa Desse Ward Crystal Ai, ai Vou olhar aqui Mas eu acho que o bicho Te acerta ainda Não, não Eu acho que acerta Ah, é um Ward Crystal Legal, não é Aí, deu? Eu fiz alguma quest que deu isso aqui Mas eu acerto ele Sabe quem gosta desse servidor aqui? Rookzão A gente consegue acertar ele É, Rookzão vai se amarrar Só porra A gente fica esperto Pronto, Vlad Akanael Você pegou o portal? Eu não peguei O negócio é chato Deixa eu ver o que faz o portal aqui É que eu fiz aqui Acho que aí você já não consegue acertar mais É, aqui já não dá Um Surtling 17, madeira de qualidade E esse negócio aqui na parte de cima? Oi? É porque eu não sei onde estão as coisas Isso Tá pegando o portal, Vlad? Aí, essa é a Tô tentando achar um Surtling aqui Porque o boneco bate pra baixo Não, Surtling eu tenho um Eu tenho um Surtling, se for o caso Eu só tenho um Eu preciso de dois, pô Então, eu tenho um, você tem um, já foi Bom demais Dropa ele aí Aí vai faltar Quatro olhos de anão e Três madeiras de qualidade Vocês tão voando pra mim Tá salvando Será que vai tá Vai caindo, né? É, tá caindo bem Se caiu É, já caiu Eu vou dormir, velho Vai cair, velho Caramba, não faz nada não Eu vou logar Vou logar fora Depois eu volto É, bota aí Eu vou é dormir Amanhã a gente De boa, mano Boa noite Ver se eu pego um pouquinho De nível Carcanael Poder usar as coisinhas Coisinhas Eu vou olhar aqui no log Profissões Galera, perdendo o item Alguém tá tendo uma época aí Alguém tá tendo uma época aí, gente Alguém tá tendo uma época Toda vez que salva Tá caindo Tá com um erro desse Toda vez que salva Como o jogo salva a cada Dez minutos, eu acho Vai ficar caindo toda hora Vai eu Conecta Conecta Tonecta 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 Ah, de novo Caiu Caiu Muita gente, mano Não, pera Você entrou agora E já caiu de novo Ah, tá Entendi Você tava off Quando você viu Caiu Ah, entendi Já caiu Tem uns 3 minutos Tem uns 3 minutos Já caiu 3 vezes Quando eu entrar Aqui eu aviso Tão 3 minutos Quem se for ver O jogo do Flamengo Vou comer meu lanche E já volto Pô, jantar também Que isso? Agora? É, eu janto tarde Eu, pelo menos Que isso, coleguinha Tá comendo besteira Agora mesmo? O programa aqui Levou 2 horas e meia Pra poder chegar Caralho 2 horas e meia Demorou pra chegar o lanche Caralho Infelizmente Muito pedido Pô, pediu de onde? Você falou Uma hora em Minas Mas você pediu aonde? No Acre? Porra 2 horas e meia É foda Uma vez o meu Demorou umas 4, 3 horas Pra chegar Deu algum Acho que o cara Se acidentou Aí demorou Aqui porque o pessoal Tá começando a pedir As encomendas 2 horas da tarde E quando chega a noite Tá abarrotado De pedir Servidores Tartano 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 Jogo Voltou? Aham Voltou 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 Ah, vou terminar De ver os gols Aqui ó Tartano 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 Eu não tô dando conta muita gente Não é não mano, eu acho que tá dando algum erro De toda vez que salva cai É o mesmo erro que sobrecarga Sobrecarga Esse é o erro na verdade de um Que a galera do Dead Rainer consertou É, eu tava dando esse erro também É Save deu quando passa de 10 mano Caralho Save dá erro Mas isso daí é do jogo mesmo É a limitação do jogo mesmo Mas eles devem consertar Não tava dando esse erro não Segundo o jogo pessoal Não, eu queria que o Vanilla consertasse isso Até o Marifa Vamos entrar, vamos entrar O Carnel entrou o Carnel? Uhum Beleza Eu vou pegar os itens com o portal e a gente vai lá Upar um pouquinho Nem que pegue nível 15, 20 Já ajuda bastante Tanto eu quanto Mas vai dividir o XP Vai, ué Sempre divide Ah, não sei Não sei Perguntando isso Pô, você deu um porradão no bicho Não dividiu não Eu acho que não dividiu né Deu 3 mil porradas de XP O XP é que quando ele divide quando você tá no grupo E pra quem matou Ah tá, eu achei que era um bug que eles iam consertar Mas isso realmente Não Eu acho que eles incentivam Ao contrário do que tinha lá no detalhe Aqui eles incentivam seu par em grupo Legal, legal É Só que quem bate Ganha Quem mata Ganha mil de XP Quem tá na PT E não vê merda nenhuma Ganha Cinco mil Ah mano Mas é aquilo Dois farm É o que eu falei pro Tec O Tec tava explicando isso Eu achei que era um bug Que eles iam consertar Mas não E o Pois eu É Deixa eu ver Eu não tenho como saber se Se dupou ou não Porque Eu não lembro o quanto que eu botei no baú Minhas paradas ainda tão aqui comigo Shovel Bom, vamos lá Precisa de o que pro portal? Quatro Quatro search Tem limite de portal por player Ou não? Não Coisa boa Incrível né Que portal aqui é lixo É porque Mano Como tem tanta coisa pra fazer no jogo Eu acho que É porque é PVE né E mesmo assim Isso aí é o de menos Você consegue teleportar minério pelo portal Exatamente Já achei sobre o caralho Já tô pronto Fiz a flecha Cara, eu preciso de um search E quatro madeira Quatro Tô procurando o search Ó, corrente Ó, corrente Vou pegar pra te bloquear Negócio de mosquito também Pega pra te bloquear Parada de santa Eu acho Eu acho que Tinha que Procurar a câmera mesmo Véi Não dá pra ficar só no spawn não Tem que farmar também né Vamo lá Vamo lá Ah não, em outro lugar Pô Cê vai matando A gente mapea É É isso Ah, achei o olho aqui Olho já não É mano Já que tá ajudando um Ajuda os outros Assim vai Eu só preciso de um search Cê tem aí Ô Vlad Cara, tem eu tenho Bota no baú aí Um search Fala Só não vou te dar Vou deixar Cara, esse search Só quer fazer o portal Porque o Vou colocar aqui embaixo No pântano Ô Vlad Pra fazer o ward Não precisa de search ele não Não, eu tô falando Eu falei Por causa Que vai salvar Daqui a pouco De novo Ah tá Tipo agora Bom, eu vou pegar um E falta fazer o ward Tem que pegar Eu vou pegar o ward também Dois wards Já não Onde tá o olho Dois wards Madeira de qualidade Vai ser de cinco Cara, vocês tem que instalar Essas texturas Fica muito bonito Veio Textura? O modo de textura Fica muito bonito Vai cair de novo Já tá beirando Trinta cabeça Já Tendo trinta cabeça Tem que contar Minha aqui Querendo matar Nós Deixa aí Ó Vou pegar um Um negócio Que esse aqui Eu fiz uma quest Que deu dezoito Dessa barriga Vamo lá Já peguei tudo Do arcanão Pra fazer as coisas Dá pra opar Acho que não Tem que ativar o PVP Vamo ativar Vamo testar Cês já pegaram Chroma Tá Não Vamo ver se dá XP Pra matar um Player Tem como aí Tem como trocar o minimapa Tem como arrastar o minimapa pra baixo E o negócio Ah, mas dá Dá pra ficar Bora, vamo lá Já ativa aí Já ativei Xireta Não You have been invaded Toupando Toupando Hummm Vamo lá pegar nível A gente se ajuda Vamo ali pegar nível primeiro Tô começando a gostar disso Tem que ativar o PVP Vlad Já ativei Tá upando Mentira Que cês ativa Ah Que a gente tá Na mesma PT Caraca Eu tô upando Hashtag Volta quadradinho Eu vou upar pra caralho Nessa porra Que foda Que poder ter gratidade Ô Ô Akanel Vamo lá primeiro Vamo ver essa meta Pra gente poder ter mais estamina Pra poder dar mais dano Já Cara Cara Estamina e dano Não vai fazer diferença não Não Cês fizeram um espectro aqui de estimação Não Ele que subiu Ele que subiu Ele que subiu Ele subiu aí Pestos em estimação Matar não Deixa aí porra Tá doido O bicho chato Dá pra upar Acho que o de arco É mesmo Dá não Cara Ele é fraquinho Eu tô upando pra cês Vem Tenacidade Vem Só vem Bom Eu queria pegar só um chuteiro primeiro Pai Isso aqui não vai fazer muita Pô Tem que botar uma fogueirinha aqui perto Pra Pra facilitar a estamina Ah Não Agora que a gente redescobriu Vamo fazer o negócio direito Mais tarde Vamo lá Cadê a fogueirinha? Fica aqui ó Faz aqui dentro Não Vamo lá fazer um básico Mas é o seguinte ó Presta atenção Vamo upar vocês primeiro Que aí vocês conseguem ir lá pra O pântano Sim Aí enquanto um tá matando Os mobs no pântano Os outros dois estão na fogueira Upando os skills Entendeu? A gente faz tudo de uma vez Exatamente Eu ia sugerir isso depois Mas Eu queria pegar de espeto isso Então Então Vai dar bom Vamo lá A gente fica se matando Vlati Ali na porrada Maravilha Deixa os Só não sei Peraí Peraí Esse aqui ó Esse aqui ó Vem cá Tem alguma espada aí? Não né? Não Vou poder Vou poder upar a espada Vou upar a foguete A gente fica por aqui É só botar a casinha aqui Pra não saber que é a base A Rafe não conseguiu não Ou O Vlati Nossa Tá baixando lá Cês tem que ver aí Drasil como tá Bonita Vé Com esse mod Tabuloso Cara Eu tenho que baixar Olha o Olha o Sorte O Fulho 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 Eu não tô vendo Vem só Vem só Vem só Vem Não era mais fácil No Panta No Orca não Cês não conseguem não 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 Mas você que vai conseguir Pô Vai dar um XP Pra nós Vocês não Pegam XP Se Na caveirinha então Pô Também não O level é maior Não Pô Você matou uma caveirinha Eu peguei Eleveu 7 Pra cima De lá Vamos ali Que tem um spawn De caveira É mais fácil Ah Salvou Salvou Deixa eu falar E vocês Ainda tá salvando Corre 17 Vamos Just run Salvou Salvou Sem cair Quantos players Tem também 27 Quando passa O T30 Começa a dar ruim Caralho Tá uma base Bonitinha aqui Várias paradas Com o Jim Hemingway Tem mais morra Pra aí Ou Orca não É Tem Correio Correio 5900 5900 5900 5900 Paia Eu consegui andar Sobre as águas Eu consigo mais Um coisinho novo Com aquele negócio É isso Ai Tô perito de nadar Tô de nadar Aí Esse baú aqui Madeira Ou Orca Né Aqui 50 madeira Pô Tinha alguém Farmando aqui Tá limpo aqui De madeira Não tem nada Então aí 50 madeira São 10 baú 5 baú Vai tomar mais morra Aqui É nela Que vai Agora Bota o totem E o portal Oh Mano Botou o portal Do lado Aqui Esqueci de botar Do lado De lá Cara Pra que Que eu preciso No porta Orca não Porque Eu posso Precisa Reparar O arco E pra voltar Lá Dá Trabalho Tem uma bancada Aqui Cara Então vamos Entrar No Orca Vem Vem Esquece Tudo Isso Daí Só Vem Só Vem Vamos procurar Dois Sorting Primeiro Mano Precisa De dois Sorting Pra gente Fazer As paradinhas Que Paradinha A gente Precisa De dois Sorting Pra fazer Sorting Pra fazer Mais dois Portais Pois é Mas tem Que Voltar Lá Opa Dá Pra Construir Dentro Da Da Ah Moleque Assim Que Eu Gosto Olha Resetando Muito Rápido Cês Resetou Essa Queijo Bom É Ó Sorting Aqui Então Pega Sorting Aí Mano Pega Tudo Que For De Tesouro Viu Mano Você Tem Que Entender Que A gente Não Mata Esses Bichas Não Morri Paz Ó Caral Tá Brabo É Canel Matar Pra Nós Tô Pegando XP Mesmo Tudo Certo Não Ainda Tem Nada Não Tem Nada Não Pode Voltar É Onde O Vlad Tá Entrando Que É Pra A gente Ir Vai Ui Volta 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 Sobe 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 Lá Sobe lá Não Não Eu Não Tô Motando Tô Olhando né? Aí, deu um pouquinho. Eu acho que tem um spawn de esqueleto aqui, ó. O canal pegou um verdinho bom aí. Ó, vou pegar o lambar, essas paradas que tu colocou pra pegar, né? Verdinho? Tu pegou um item verde, mano. É mesmo, ó. Hummm. Nem viu. Nem é, é naquele lá mesmo. É uma capa que dá regia de estamina. Já vou equipar. Ixi, corre. Eu vou morrer. Morrer. Cara, esqueci onde fica spawn aqui. Aqui, ó. Aqui, achei. Pô, aqui que tá o spawn. Ah, o regime tá melhorando. Morrer. Valor, valeu. Vou morrer. Um abraço pra vocês aí. O canal tá o spawn aqui, mano. Morreu, mano? Não. Bom, eu vou. Sai daí, vai. Sai daí, vai. Tá salvando. Ih, tá bugado. Salvou. Cara, se vocês ficarem aí em cima, eu acho que vocês ganham, viu? Veste aí pra ver. Olha aí, ó. Ganha. Não precisa matar, não, Valor. Cuidado com o spawn aí, pra não detonar. Vlade, tu tá sumanando, caramba. Vai morrer, canal. Tá com pouca vida. Vlade. Vlade. Fica lá em cima. É sério. Só pra eu matar mais rápido. Eu tô aqui na boa, mano. Eu tô aqui na boa. Vlade, chega aí. Vamos tampar na porrada entre nós dois aqui. Fecha essa porta aí, pra eles não virem pra cá. Deixa a canela sozinha lá e a gente tampa na porrada aqui. Beleza. Pronto. Tô falando por rede enquanto eu pego o suspiro. Tá vendo aí? Tá bom. Morri essa merda. Peraí, só tá bom ficar aqui, mas aqui é melhor. Agora sai aí da câmera e bota o portal que eu vou botar o portal do lado de cá. Tá bom que eu já conserto meus itens. Fica aqui na frente, ó. Que o teu porrrito tá me empurrando. Aqui, ó. Não, você fica aqui, fica aqui. Fica aqui, ó. Aqui no cantinho. Fica aqui no cantinho. Se meu porrrito tá empurrando, você não vai... Fala, canal. Eu não ouvi o que você falou. Pode falar de novo. Bota um portal aí agora, do lado de fora com o totem. Tá. Olha o nome. É, mas... Não, cara. A gente cria, tu travessa, a gente quebra. É, mas eu quero saber o nome. Não, deixa aí que não dá nada. Se deixar aí ninguém consegue entrar, não. Cara, o portal é mó lindo de fazer. Mas pode bloquear a caverna, não? É só medir, né? A distância. Beleza, beleza. Eu vou botar aqui pra mim. Agora o Surtling. Onde é que vocês acharam? Chega aí, Vlad. Achei. Não, aqui eu acho que ainda vai pegar na caverna. Não, pega não. Pega não. Não pega? Não. É curto o range. É, eu sei que o range é curto, mas... Pô, de repente o range do spawn lá e tal. Chega aí, Vlad. Pega a Surtling. Pô, mas que filho da puta esse leque. Pô, canal. Qual o nome que eu boto, canal? Bota... Eu vou deixar esse nome aqui fixo, é... Hashtag Temp de Temporária. Hum. Um. Hashtag Temp... Um. Pronto. Hashtag Temp1. Nada maiúsculo. Sem espaço. É. Hashtag Temp1. E aí? Que aí ele fica de Portal Temporária. Um. Hum. Sério... É só entrar no servidor, servidor do lag. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Welcome. Começam Precisava do serviço do Jorkanael aqui agora Qual? Qual deles? Matar o Drago Elite aqui Vocês estão que nível vocês dois? Eu to no cachorro Eu to sei lá qual, não sei como ver Aí embaixo, ta escrito level Embaixo mesmo Ah ta, 3 Vou chegar no 20 eu acho que dá pra ir lá pro Netec Aí Vlad Cadê vocês? Cadê vocês? Agora Vlad, a gente fica se batendo aqui Deixa o Arcanel pegar XP pra gente mano Pelo menos a gente faz duas coisas ao mesmo tempo É, pode ser O palco necessariamente bom né E vai pegando XP Esperando Vlad aqui Estou esperando ele entrar na cripta aqui da Arcanel Eu já to aqui, se quiser pode ir matando mano O bom que mostra cara, o bom que porra não precisa abrir a barrinha pra ver o quanto de XP a gente ta alcançando Já mostra aqui ó Oitenta e três por cento por 15 É massa né Porra muito melhor mano Com condição Eu acho que essa... Só se habituar mesmo ta ligado Com mod e tal Depois que aprende Dá pra perceber que é bem mais de boa Morri pro lag Morri pro lag Pelo menos salvou e não caiu Porra minha carne vai queimar cara Que bosta Tu não perde os itens não? Tu não perde os itens não quando tu morre? Não Não perde nada Não tem loot? Não tem... Acho que eles nunca viram a lápide na vida É igual no meu cérebro pessoal Tira isso também Tira isso também É bom Cara mas pelo que eu entendi como o jogo tem tanta coisa pra fazer Eu acho que esse lance de... Cair a lápide... PVE e tal PVP quer dizer Acho que nem... Porra tem boss pra caralho Acho que tem coisa pra cacete pra fazer Eu posso melhorar isso tudo Cara eu não consigo comer... Cogumelo no Vinesa Merda Aí foi o que eu te falei Cara você tem que... Você ta em que nível? 3 Vem aqui onde ta eu e o Akanael pra você conseguir um nível legal E poder equiparar os atributos, entendeu? Exatamente, somente por isso Eu já to com 25 de força, 20 de agilidade, 20 de inteligência e 20 de androids Que deve ser constituição Cara eu vou falar pra vocês que... Minhas flechas bugaram Por que? Como assim? Eu to atirando flecha de maneira normal e ta dando dano de fogo As vezes você ta com algum encantamento no arco Não, é porque eu tava com a outra equipada Eu acho que na hora que salvou eu troquei de flecha e... Hum... Tem... E bugou vei Bom, enquanto o Vlad não ta aqui eu to ocupando evasão O Vlad ta ganhando XP, Vlad? Não, ele morreu Eu to pegando com medo aqui O Vlad foi lá que foi pra onde? Morreu lá? Como é que morreu? Não... Ele saiu da caverna Eu tava... Consertando na fora da caverna Ai foi na hora que salvou Tinha... Dois bichos atrás de mim e me mataram Que deu azar Me mataram pelo lag, porque travou tudo Eu não tava enxergando porra nenhuma Agora o portal... Deixaram aonde? Ah ta aqui... Temp... Sou o sistema do digital Joga atrás da noite Valeu cavalo louco Valeu Rafael Obrigado mano Darwin Valeu Obrigado Caraca tem... Caraca tem... Eu to indo pro 18 já Nossa tem... Mano... Tem cabelo invisível... Sai Tá lagado mano Tá lagado Tá lagado Ah mano tá invisível cara Me batendo Vou morrer Vlad Oi Vai matar porquinho Pra pegar nível 7 mano Pra você pular canal Eu poder te dar XP Que eu acho que o XP que ele tá... Ele não te dá XP Ah não Ela tá dentro da... Ela tá dentro da... Você tá ganhando XP aí Vlad Presta atenção Vê se tu tá upando nível Ah não... Tira... O mob que vai ver me prende Eu não ganhei Ouviu Vlad Vai pegar nível 7 mano Pra canal poder te dar nível Isso Porque se... Tem que matar javali Eu acho Rapidinho upa Eu fiquei 5 minutinhos matando javali Upei por 6 Aí a Arcanael matou algum bicho ali Na floresta Que me fez upar Botou Assassin's Blade né É... Seria uma boa É... Né... Qual época eu vou desempor Verdade não menta Ia ser belicinha Eita... Nem outro perdido por ai então... Tu jogou e me deu... Não ficou comigo... Ela volta... Agora que eu vi... Agora que eu vi que essa bosta tá com encanamento de voltar mano... Agora que eu vi ó... Toma... Vai voltar... Não pega não... Vai voltar... Porra... Não voltou... Tu pegou agora... Eu peguei esse no baú... Eu nem vi o encanamento que tinha... Esse ai você ganhou XP ou... O Vlad? Não... Dropa ai a faquinha Tá... Então o Vlad não tem XP... Dropa ainda não... Dropa ainda não... Não não... Eu acabei de ver que não vou te dar não... Dropa, dropa... Agora pode dropar... Outro item verde... Vai ali fora Vlad... Pegar... Pegar XP... Matar... Matar os bichinhos... O outro lugar que aqui tá... Tá lagando... Deve ser porque a gente tá... Em trio aqui... Tá dando ruim... Não é não cara... Pode ser eu... Pode ser... A nossa rota... Pode ser várias coisas... Você já tá no nível máximo... Matarão? Tá doido mano... Eles aumentaram o cap... Tá quanto agora? Cento e sess... Cento e sessenta e cinco... Isso... Tá em que nível? Eu tô quarenta e oito... Eu achei que você já... Eu achei que o cap era cinquenta... E você já tava full... Tá ligado? Não... Eita porra... Então tem nível pra carai... Pra gente... Não oito... Obviamente... O cap tava em quanto? Antes deles aumentarem... Eu não sei não... Vamos criar um... Baú pra mim aqui... Criar baú pessoal... Cara... Agora eu acho que as coisas que você vai... Guardar aí... Não vai ser... Grande coisa não mano... Você vai trocar tudo tão rápido... Sei lá... Eu botei minhas coisas tudo aí... Galera que quiser usar... Tudo certo... Depois quando eu começar... A fazer meus equipamentozinho... Isso deve ser lá pra era do ferro... Espada de ferro... E tal... Aí só precisa guardar... Meu arco... Eu peguei um arco com epic loot ali ó... Já... Um baú ali... Tô usando... Depois eu devolvo... Pegar minha careta também de galhada... Eu peguei e não devolvo... Falo mesmo... Não... Eu vou devolver depois... Porque eu vou pegar outro arco... Entendeu? Aí outra pessoa usa esse mesmo arco que eu... E assim vai... É pô... Vai ser a mesma coisa... Por canal... Oi... Você sabe onde tá guardado aquele... Aqui achei... Não... Tem item de... Tem atributo de 7... Que aumenta... Eu por exemplo... Tenho um capacete que aumenta 7%... O quick learn... Como que eu fiz isso velho... Agora vai ser difícil conseguir resolver... O meu brilha e tem 3% de... É... Physical damage... O que que você fez? Ah tá... Consegui... Consegui... É... Se você segurar CTRL... E arrastar o inventário... Você muda de lugar da tela... Ah... Mudar o inventário e o lugar da tela? É... Ah... Não só o inventário viu... Tudo... Tudo... Eu sei que você sabe onde isso... Ah... Eu não... Isso... Isso é... Isso é Vanilla? Não... Tá... Eu acho que... Eu acho que... É por isso que tá transparente, entendeu? Uhum... Não... O minimapa não dá... A única coisa que eu queria mudar era o minimapa... E fudir... Mas tá bom... Dá pra mudar... Eu já botei o... O... O negocinho que atrapalha... A botar no PVP... Arcanael... Você falou que eu tenho que pegar que nível? 20... 21... Eu tô no 23... Então já pode ir pro Pântano... Vamos lá pro Pântano então... Eu mato... Pô... O Vlad tá pegando nível 7... Tô fraco... 7? Tô no 3 ainda... Vamo lá pro Pântano... Vamo lá pro Pântano... Pô... Ficar de pegar XP... Vamo pegar XP... Depois eu penso em fazer as outras coisas... Mas Pântano... Tem que precisar upar aonde? Sei lá... Eu vou seguir a Arkanael... O Arkanael já tá mais alto que eu... Pode ir lá com o Tec... Lá onde ele tá... Eu vou upar o Vlad agora... Não tá funcionando... Não tá funcionando alguém... Ai... Pô... Filho de rapariga velho... Pô... Eu tô com 30 em tudo já... Vlad... Vlad... Cadê tu? Eu tô na base... Volta... Chegou lá... Matar Javali pra ele... Que aí ele ganha mais né... Vamo lá... Matar Javali pra ele... Que aí ele ganha mais né... Ele vai upar mais rápido... É... Eu não lembro como é que... Eu não posso criar... Posso criar Firewood... Tem que subir 5... Level 15... Tem que matar porco... Não tem jeito... Então... Onde é que tá a minha cama? Aqui... Tem algum lugar que eu possa fazer um baú pra mim? Vlad... Chegue aí... Me dá permissão... Aqui... Ah... Tá com... Vai Johnny... Me dá permissão aqui... Já... Já... Pega aí porra... Eu não sei se você pegou... Que que eu tô vendo... Me tá salvando... Foi... Pô... Só aí não precisar farmar pra caralho... Pra fazer portal... Já dá até um alívio... Caralho... Então... Eu fiquei mal... Bem acostumado... Né... No sentido... Já acertou a cama aí Vlad... Rapaz... Eu peguei muito item ali... Um item em verde... Até ver aqui... É... Vê o que tu tem aí... Se tiver um... Dropa aí... Que a gente... Vê essa meta aí... Vem cá... Vou dropar os itens aqui... Eu vou pegar tudo... Vê... Depois eu... Separa aí pra vocês... Tem... Um arco... Opa... Arco eu quero... Ah... O arco você quer? Toma aqui... Tem uma capa... Pô capa eu tava querendo... Ó... Essa túnica aqui é boa... Dá mais 15 de HP... Mano... Vocês jogaram bagulho que deu ruim... Peraí... Jogaram alguma coisa aí... Que... Defurou o chão... E não... Não foi... Sério? Então... Eu vou botar no baú... Toma... A capa eu peguei... Não... Esse arco aqui é pro Vlad... Não... Pegaram meu arco aí... Peraí... Vou botar tudo no baú... Esse arco que deram aqui... Eu vou botar aqui no baú... Pra não dar ruim... Peraí... Meu arco... O meu tem três explosão... Ih... É meu... Explosão... Ah... Estou vendo... O que eu tô usando tem... Tá no baú... Tá no baú... Peraí... Deixa eu abrir esse baú aqui... O arco do tech... Deixa eu ver esse capacete aqui... Desturabilidade... Blunt damage... Escudo... O teu arco tá aí... Eu só peguei o... Eu queria uma capa... Uma capa e um capacetinho... Vou pro... Em algum lugar que eu vi um capacete... Base inicial... Acho que foi na base inicial... Vai tech... Dá o arco aí tech... Ô... Ô... Arcanel... Não vale a pena ficar matando o mortesquito... Pra eles dropar uns itens... Malucou meu arco tech... Ô... É... Nesse aqui é o meu filho... Mortesquito... Eu não sei como é que tá velho... Seu safado... Porque porra... Na teoria... Se tu matar o mortesquito... Que é um mob bem mais forte... Vai dropar uns itens melhores né... É... Correto ou errado... A gente pode testar lá... O problema... É o level do... Mortesquito né... Não... Na verdade... O que vai acontecer... É... Uma... Abominação... Matou um Goblin lá... Dropou o item lendário... Só que dropou... Elmo de bronze... Que... Preciso de... Dezoito pra poder usar... Hum... Então ele dropa a parada da... Da era... De qualquer maneira... O level... Eu acho que o mortesquito deve tá com o level muito alto... Mas eles tão... Eles tão dropando o item da era... De acordo com o que? Com o nível que a gente tem... Matando o bicho... Eu até consigo matar... Mas o... Vocês não iriam ganhar o XP? Vamos lá... Cara... De repente... Vale a pena... Você ganha o XP? Não... O Arcanal também não vai não... Eu ganho? Por quê? Porque eu já tenho o level pra matar... Eles são... Eles são 55... 57 o level deles... Eu tô no 48... 48... Não consigo ir lá mano... Porque eu não consigo par... Eu sou pequeno demais... Pois é... Esquece lá... Vamos... O pau... Tirar o Vlad... Dessa nobice aí... Já falei... Vamos ali no... Naqueles bichinhos... Matar os bichinhos pra ele... Que ele vai ganhar mais XP... Pois é... Vamos... Vlad... Vamos tentar numa floresta negra... Não... Ele não tá ganhando mano... Não tô ganhando... Não tá entendendo... Ele não tá ganhando XP na floresta negra... Esse é o problema... Nem nos mob... Comum... Não... Eu não sei... Mas eu acho mais fácil você matar o porquinho... Não... Ele vai dar muito XP... Não... Tu não tá entendendo... Vocês matando... Eu não... Não tá compartilhando pra mim... Não tá compartilhando... Porque você tem que ter... De acordo com o mob... Por exemplo... O espeleto... Você tem que ter nível 7... Eu já tinha nível 7... Então a Canel matava... Dava pra mim... Como você tava abaixo do 7... Não tava dando... Se a gente matar um... O porquinho... Que eu esqueci um javali... Você vai ganhar... Entendeu? O... Você Vlad... Não... Eita... É o seguinte Vlad... Você sempre tem que matar... Um bicho... O máximo... 10... Vlad... Corre aqui ó... Vou matar um bicho... Que você vai ganhar XP... XP é bom... Floresta... Descentro... Sei lá... Um negócio desse... É um portal... Com nome ruim... Que o Bjorn entrou... Já tá até aqui... Que acesso aqui não tem... Olha... Ela bugou... Vamos ver a brincadeirinha... Que bicho é esse? Não vem perto não... Não vem perto não... Ó... O Bjorn tava aqui perto de mim... Ele ganhou um XP... Absurdo aqui agora... E sai... Vai perder... Sai... Pô... Não... Não... Espera... 10 segundos... Ah... Morri pro... 5 segundos... Bicho é esse... Ah... Bicho... Mentira... Isso é uma bruxa? Chamã de merda... Morreu... Morreu pro... Morreu pro dot da... Da minha flecha... Matou? Ganhou XP Vlad... Não... Não... Acho que aquela ali... Se ganha... Ela tá no level 2... Eu acho... Como é que foi matar aquela bruxa ali? Um... 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 Ganhei... 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 É o level mesmo... Se o mob que eu tiver matando tiver vermelho, você não ganha o XP dele... Essa é a regra... Que é esse daqui? Que é esse daqui? Tô... Chegando... E deixaram a porta aberta... E é um elevador... Desce... Porra... Subi... Caralho... Vou... Padecer... Cara... Eu acho muito top... Essa... Essa... Essa região... Com... 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 Efeito de gelo aqui... Cara... Muito top... Bonita né... Tá vermelho esse bicho aqui ou...? Não... É... Deu... Ganhou XP? Deu... Deu... Pois é... Vamo pra... Que que é melhor... Só... Só fica perto de mim... E... Re... Recolhendo loot... Por favor... No 23... Precisa tá quanto? Cheguei... Ah... Esse Draugul tá verde pra mim... Vou matar... Eu vou... Eu vou acertar a flecha nele... Não mata não... Não mata não... Não mata não... Não mata não Vlad... Por quê? Não... Porque o XP... O XP que você vai ganhar vai ser pouco mano... Não mata não... O compartilhado dá mais do que o que eu mato? Eu tô ganhando 500 de XP... Quanto você tá ganhando? Ah... Entendi... Quando eu mato ganho menos... Entendi... Por causa do level... Exatamente... Entendi... Não é por causa do level viu... Não... É padrão... Independente do level... Que baitolagem... Não joga não... Pois é... Eu também não entendi não... Mas... Independente do level... Eu sempre vou ganhar menos... Se eu matar o móbio... O resto da PT todo... Multiplica por 5 XP... Isso aqui já tá funcional já? Ou até? Quê? Tá funcional isso aqui já? Quase... Pergunta... Como é que eu vou upar a espada? Fique à vontade... Pra matar o drago aí agora... Vlad... Você consegue cortar a árvore já? Eu não consigo matar a drago não... Eu só tô upando XP... Eu upando coisa nele... Ah... Cara... Você fez isso pra mim não quebrar os pau né? Não... Não... Não pode upar de arco aqui... Level... Não... Até pode... Onde eu tô pode pode... Eu tenho que ter... Força... Agilidade... Inteligência... E Endurance... Level 2... Todo mundo... Você consegue colocar... Esses valores aí... E aí... Consego... Se você for... Coletando madeira... Os mobs vem... Ah... Eu tenho que subir level 5... Eu tô level 6 já... Porra... Por que eu não consigo? Eu tô level 2 em tudo... Eu até upei agora... 49... Com a cabra desgraçada... Só não vem nenhuma estrela... Tá bem? A minha estrela... Agora foi... Agora foi... Valeu... Chega aí... Vlad... Vamos voltar lá pro portal... Que a gente... Você coleta... Eu também vou colocar madeira lá... E quando vier os mobs eu mato... Que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo... Pô... Aqui não tem pra coletar vários... Vários de uma vez... Não... Sacanagem... Chega aí... Chega aí... Que isso... Tô me dando de quem? Porra... Fudeu... Tô mudando tudo de algo aqui... Como? Pique... Ele acerta a flecha... Pelo menos eu não morri... Tô sinistro... Não morri pro grau... 29 cabeças... Vlad... Cadê tu, Vlad? Chegando atrás... Tu tá sentindo não? Eu tô sentindo... Eu tô sentindo... Nem nada... Cadê tu? Cadê? 500... Mais um pouquinho... Eu tô sete... Não vou pra faca... Tô nem aí... O que quiser... Deve que você mantém esse... Drago distraído... Pra não me encher o saco... Ih não... Eu tô quebrando a parada... O Totem... Não tô não... Não tô não... Tô com o Totem... O que que tu fez aí? Tô vendo nada... Esse aqui não me deu o XP não... É... Tá muito forte então... Agora deu... Vamos cortar a árvore... Ali próximo do... Távore da XP? Távore da XP? Hã? Távore da XP? Não... Não... Mas o Tec... Tá precisando de madeira... Porra... Tinha madeira pra cacete... Na base? Acredito... Vai precisar de mais... Hum... Tem bancada aí Tec? Hum... Corta a árvore... Que os mob vem mais rápido... Cê sabe né? Tec... Me faz um favor... Prende ele num quadradinho menor aqui... Que? Prende ele num quadradinho menor... Caraca... Demora muito pra quebrar o toco, velho... Demora muito pra quebrar o toco, velho... Só uma fase da sua vida... Dicepso... Então eu vou... Derrubando as árvores... E cê vai cortando... Se tiver no chão... Pode ser? Não... Tô quebrando aqui... Valebuenas... Peguei um machadinho verde aqui... Cacana... Cê que tá com arco de Dragoa... Precisa de que nível... Pra o arco... Pra usar... Pra usar... 35... Nível... Nível... É... Acho que eu não... Caraca... Tô... Tu quebra a madeira... E a madeira já... Já se auto-replanta... Bizarro... Ai que legal, pô... É legal... Cê quebra a madeira... E ela se auto-replanta no mesmo lugar... Também... Tem que quebrar o toco também... Quebrar o toco... Tem que quebrar o toco... Ela respawna né... Ela respawna... Trouxe um... Uma muda... Bizarro... Porra... Isso devia ter no Vanilla... Essas coisas... Pô... Os caras não pensam... Não... Mas é só... É só você botar esse mod... Não... Que eu digo assim... Pra jogabilidade né... Do... Do... Do jogo... Não usar gold... Pra upar essa bosta... Pra consertar essa bosta... Toda vez que eu... A bancada já vai automaticamente... Eu esqueço... Cê tá matando o bicho aí Tec? Não... Não... Mas tá... Ai que duro... Hum... Hum... Geralmente... Cê não tá matando uma vez... Eu tô sendo morte... Tu tá aqui level mesmo... Ou Vlad? Acabei de entrar 7... Acho que já pega lá os esqueletos... Sim... 7 pega os esqueletos... É... Pra algum precisa de que nível... Pra upar? Acho que é 20... Que que o boi tá fazendo aqui? O bueno 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 entrou? O bueno tá fazendo aqui? Ah... Tá aqui? Ele é da base... Ha... Tá... Então ele só não entrou no Discord ainda... Beleza... Vamo lá Vlad... Ele vai entrar nos próximos minutos... Pode jogar... Pode jogar... Vai ver aí? Ah... É só falar que ele chegou... Cadê minha XP de graça? Tô indo lá agora hein... É que tu tá jabando? Tô indo carregar... Trenzinho dos noob... Ô Tec... Mata... Mata esses bichos aí Tec... Na moral... Tu tá forte... Tá dando um pulão já... Ei... Quem tá... Tu tá fortão mano... Quem tá forte... Cê tem espada aí Tec? Quem tá forte... É o Canael... Tem nem seu eu não... Vou lá pra Canael mano... Tô upando faca aqui... Nesse Dragoo aqui... Mas porra... Cadê a PT? Eu vou atacar a flecha na minha cara... Canal chama uma boa cofete aí... Se eu não quiser... Aí é com vocês... Caralho a flecha me acertou... Filha da puta... Que cheio... É... Veteira... Resina... Por quê? Tem um macaco me empurrando aqui... Aie... O inventário tá transparente... Que loucura... É... Novo design... Porra... É essa... Segura o CTRL... e arrasta o inventário pra tu ver... Você vai ter que colocar no lugar certinho, pra não ficar bugado ali no meio. Vou ficar aqui com o Tec, tá dando pra dar uma opada legal. Cara, eu quero muito clicar um... Mas eu vou lá pro canal, Tec, tá ganhando XP lá, pô. XP é XP. Eu tô indo lá pro spawn de esqueleto. Vou pra lá também. Cadê o metal que tava derredendo aqui? Bota no anjo. Até o mouse eu vi que mudou agora, velho. O ponteiro. Tem um item lendário aqui no pântano, vou pegar. Tá no chão, fica aí. Não é lendário não, é verde. Ah, verde pra mim é lendário. É um arco rudimentar que ele faz. Tá no chão, 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 tá no chão. Vamos lá, tô indo pra... Cadê o trenzinho da Alegria? Ei! Vou lá o pá também. Vou lá o pá. Tô no nível 23, mas vou lá o pá. Vou ficar batendo um de vocês enquanto o Arcanel mata pra nós. Acho que o Thiago mandou uma mensagem aqui, ô, Bueno. No access. Bueno, eu te dou 300 reais pra logar no Dead Rain agora. Pera aqui. O maluco. Digitou no chat aqui o Thiago Vieira. É fácil, deve ser. Vem Bueno aqui, ô. Permissão. Ô Thiago, qual o teu nick no... no Dead Rain, mano? Ele não vai falar. Ah, o que que tem, gente? A gente não tá jogando mais lá? Acho que não é de problema, não. O JK não vai deixar ele falar. Não, fala sério. Bora, 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 bora. Eu quero saber da minha armadeira, tá da minha armadeira. Deixa eles lá e nós cá, mano. Será que já dá? Já, já. Só ficar na porta aí que dá. Só não mata as caveiras, deixa que eu mato. Bueno, é coisa do PVP aí pra não te bater. Ah, eu tenho que mudar o nick, então. Tá pegando na fogueira, né? Uhum. Não. Tá dando não, não. Caraca, esse aqui tá... Ó, levou oito, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tô indo lá pro spawn. Basta ficar aqui? Peraí que eu tô morrendo a fumaça. É, basta ficar aí. É só fechar as portas, mano. Peraí. Não deu pra fora. Não, não. Fica aí não. É isso, é isso aí. Só fechar as portas e a gente ficar aqui igual no maluco. Que é melhor, bora. Pô, o slide, cheguei. Fica aí no canto. Eu fico tocando e você fica jogando. Não. Fica aí no canto, pô. Daqui a pouco eu vou usar o sorrute. Vou pegar 5 de skill de um monte de coisa aqui. Não, eu já acho que vou pegar 25. Vou tentar pegar 25 de quase tudo que der aqui. Caraca, a caveirinha tá... Tá gritando aqui. Vai que tá upando rapidamente. Quando eu aparecer uma asinha, vá, monreca. É, vou ter que dar uma... Uma ida aí. Na fogueira pra... Recuperar, né. Não, se você quiser o BlaBlox, você vai ter que sair da... Da coisa, o BlaBlox. O BlaBlox não vai. Você vai ter que dar a barra livre aí. Depois eu vou dar barra... Quando você for pra soco, você me fala que eu vou dar barra livre pra você socar aqui. A canal parou. Vem recuperar o HP. Deixa eu consertar minhas coisas aí. Bota um... Uma bancada aqui dentro, ó. Tá podendo fazer dentro? Aham. Pô, coisa linda. Aí... Eu acho que sim. Não, não pode não. Como é que construir aquele... Aquele negócio ali, ó? Vai ativou o PVP ou não? Não. Só vai ativou. Que porrada... Mas por que que você tá usando lança, Vlad? Quero pra lança. Tem alguma arma com lança boa? Agora? Não, só quero pra lança. Não tô podendo usar arco. Tem que esperar subir de nível. Eu vou ter que fazer uma espada de bronze. Opa! Level 12. Boiano tá aí, Boiano? Boiano tá aí, Boiano? Boiano já volta aí. Tem que falar pro Boiano do negócio dos atributos. Pra ele não botar tudo só em um ou outro, ó. Nossa, a caveira nível... Tá com 40 de life. Morreu. Morreu? Não, quase. Tô com 12 aqui. Só se tá atrasado. Duas estrelas brancas, a caveira ali. Ó, drogou mais um elmo aqui. Alguém tá precisando de elmo? Eu. O que que ele dá? Ah, então vai lá. Porcaria. Eu tô precisando de uma capa, caralho. Você droppa uma capa. Com qualquer fente isso serve. Porque a minha não tem nada. Tá. Quebrou, quebrou. Bota a bancada aqui, pô. Tem madeira no baú ali, pega. Tem madeira... Tem madeira... Qual, mano? Tem um baúzinho aí do lado da bancada. Será que o Bueno deixou o PVP ativo? Deixou... Vou ficar batendo muito. Vou ficar batendo muito. Descente eu vou tancar esses modos ali. Mas pra ter um escudo decente tem que ocupar um bloco também, né, mano? Upa com esse daí pra ter isso. Não, porque esse aqui eu tô levando dano ainda. Mas que risco do que você tá usando? De madeira? De madeira ainda. Então, vê o quanto de bloco esse ataque. Deve precisar de um skill, não? Ei, destruíram. Prepara. Estrela? Estrela? Estrela o quê? A porta? É. Pô, Deus. Coloca aquele bagulho no chão, mano. Cês nunca viram, não? É mesmo, né? Aquele Siren Log. Eu não sei como é em português. É aquele negócio de sentar um banquinho de palha, né? É. Madeira de leite. Modo Draug está funcionando, 100%. Carnaval, quer matar Draug? Não, tem que upar o... O... Ah, é? Quando todo mundo tiver no 20, então. Quando todo mundo tiver no 20. E se desce. Pá, quase level 14. Quando cê tiver no 20 cê fala. Opa, level 14. Calma aí, oh... Carnaval, deixa eu pegar um... Ensertar aqui. Pera aí, pera aí, cara. Não, não faz que nem eu, Vlad. Eu tô upando o lança. A lança quebrou, upa a faca. A faca quebrou, upa o arco. O arco quebrou, vou lá consertar. E aí, rapaziada. Qual foi? Qual foi? Olha o resto. Olha eu aqui. E aí, Tech? Conseguiu resolver o nosso pequeno problema lá? Uhum. Sério? Lógico, filho. Eu só tenho que ver com isso. E aí, como é que faz o negócio? Você só pega o machado de pedra e bate no cachote. Hum. Interessante. Ah, o coisão... O coisão... O coisão... É o... Black? Não, é Black que vai colocar o nome. Black. Black, você também joga. Ahn... Mas no caso, agora você tá no Valvain, né? Mas no caso, agora você tá no Valvain, né? E ali, ali. O Black falou que vai jogar também, ó... O Black também. Aí sim, eu gostei. Pô, Esqueletinho, quebra a fogueira não. Mova-se um. Mova-se um. Mova-se um. Mova-se um. 98% pra chegar no limite set. O Black ficou assim. Tá mexendo o saco. O Black, o Black, o Black te excluiu agora a pouco, esqueci. Mas quando você entra de novo no jogo Ele sai, eu acho A faca tá quase quebrando Vou usar o porrete Cadê o Bueno? Tá aqui também? Ah, tá parado ali O Bueno tá acima do set? Eu não sei De level Dezezeiix Vamo leque O Dali deu fumando, Volatio Não, tá de boa Cadê a abóbora pra gente fazer a sopa, galera? Vai upar não, pra ver se tu não consegue comer Cadê a abóbora pra gente fazer a sopa? Se dobrar um porrete com epic loot aí, me dá, cara? Se tu não tiver upando Rapaz, é um porrete, nunca vi dropar, não Eu tô usando um porretezinho aqui Pra upar o porrete, né? Mano, o Bueno tá upando até na cidade pra caralho aqui, filho Esse machado batendo no Bueno é o mesmo do cortar madeira? Não, né? É que você tá matando os esqueletinhos de machado, não tá? Não É que não, a canel foi mal Esqueletinho eu tô matando com o arco na maioria das vezes Quando você tá matando de machado, tá upando o quê? Machado, é? Tá, e quando pra você usar precisa do quê? É machado normal, né? Tem um que é o cortar madeira e outro que é o machado, pelo que eu lembro Você tá falando de skill? É, pra usar Não tem que ter skill de... não é essa skill que você tem que ter pra usar, não É level, né? É level? Só level? Ah, é porque tem uns negócios que tem que ter level e skill Pois é, eu sei É por isso que eu tô perguntando Mas tá de boa Na real eu tô upando um pouco de tudo Botando tudo em 25 no mínimo E depois eu penso em fazer outras coisas Mas a skill é isso Oh, caramba A skill, por exemplo, ó O arco, você não precisa ter level de arco pra usar Tem que ter agilidade Sim Não, isso aí eu tô de boa Mas... Era meu... Minha dúvida era essa E tinha que ter level também De arco Porque não tem que tá de boa Level só vai aumentar o dano Então, esse já tá um nível 20 aí? Já tá vindo pra cá? Eu já tô 27 Tô 18 E o Bueno? Não sei, o Bueno tá off O Bueno só tá parado aqui ganhando XP Mas eu acho que ele não tá ganhando XP não Que eu não tô vendo a asinha dele subir É, pois é Eu acho que o Bueno se... Ele não tava no nível 7 Eu tô vendo a asinha do Vlad subir toda hora Do Bueno não Vou ali consertar o arco Mas tem esqueleto aqui? Tem Spear 42 Pera lá mano, a gente tá quebrando Pera lá mano, a gente tá quebrando Matei o esqueleto que tava aqui Pô, eu tenho que fazer essa maquinha aí Eu achei num baú Depois te deu Pera, posso tá errado, mas acho que tu não tá acertando ele não Descobrirei Também acho que não tá não Mas tava, agora dá 10 minutos Tô acertando você agora Bom que cê ganha, opa, faca Minha faca tá 31 já O Cap Lab de skill tá com quanto gente? De skill? De faca, arco, essas coisas Tudo no 100 É o que? Tá no 100 normal? É Ah então De boa A agulha até dá um pouquinho de Enquanto eu tô aqui desenvolver Caralho, rapaziada, tá matando a moda com força, tá? Toda hora Eu tô ligado Desde, desde que a gente começou, na verdade A lendária, filho, tá comendo solto Duas horas sem parar de moda quebrando Eu acho que a gente vê, né? É, acho que a gente vê também Mas eu acho que é mais pra runa mesmo Como o jogo não tem armas diferentes, pelo que eu entendi Se tem, tem mais pra frente A gente não sabe As funer só são pra fazer as armas que a gente tem agora, velho Nossa, não dá nada de XP Deu quanto pra você? 150 Pra mim deu mil e oitenta Mil e oitenta três Hum Preciso de carvão, cara Tem que fazer os fornos Cara, eu preciso do Arkanael aqui pra matar a bicho pra mim Tem caveira branca aqui, Arkanael Só espera o Vlad upar, mano Tá quase indo Cheguei Cheguei Tô no dezoito Eita merda Já cheguei levando dano É uma caveira branca que tem lá fora Coitado, o Bueno não deve tá upando, né? Uhum Ele não sabe do negócio do nível sete Ele tá off Pelo menos ele tá o quanto é na cidade Ele tá de todo mal aqui Tô batendo nos dois aqui Olha lá, três mil já Meu lá, mano É porque o Arkanael deve ganhar mais XP Porque ele é mais forte Não Dezenove Ó, XP de mob é padrão Independente do nível Cara, eu acho que o Bruno acabou de upar Fui eu Tá no vinte? Dezenove Não, então foi o Bueno Não fui eu Ó, presta atenção Presta atenção Eu tô longe de upar ainda Você eu não sei quanto que porcento tá Vê quantos porcento tá Eu tô trinta porcento do level dezenove Tá, se apareceu um Coisa que foi o Bueno Vai matando aí, Arkanael Mas que inferno, velho Calma Calma, tá aí aqui Não Não, eu não tenho sucesso pra consumir Tem que ter um filho da puta que me deixou o saco Tá pra lá, assombração A metade Quase subindo Quase subindo Cara, eu matar uns dois ou três eu subo Na hora que eu souber vim pra cá eu vou esperar Falta um pouquinho Só mais um Só mais um level Só mais um level Mata mais um eu subo Ó, 20 Vamo lá Vamo lá Canel, vamo lá onde tá ele? Vamo lá, não vou esperar o Bueno não Ele tá FK Ele tá FK Depois a gente fala as duas coisinhas Falta né Do nível e das skills Pra ele poder igualitar elas Igualar né Igualitar não, igualar Vamo pra lá Vai tá fazendo a mesma coisa só que lá Vamo pra lá Se o Bueno morrer ele não tem problema Ele só vai acordar na cama e tal E eu vou ver se eu consigo pegar esse minério aqui Seis É, eu vou ter que pegar a profissão demais né Vou pegar Você tem que encontrar alguma oar Tá sendo aqui O Tecto botou o portal lá Não precisa não mano, é só descer ali o coisa É ali embaixo onde o Tecto tá Muito longe Caralho, a canela Eu tava ficando mal acostumado Antigamente cê tinha que pegar mil de coisa pra fazer um portal, mano Eu quero portar até o talo agora, mano. Que isso? Antigamente, vai... Olha a dominação de talo, mano. Eu não podia, cara. Eu não podia usar. Eu preciso de nível 41 pra matar essa dominação. Eu preciso de flecha de... Fogo. Fazer aqui. Tem nem a merda da bolha, não. Caralho, jacaré. Sita porra. Madeira. Tomei um susto com esse jacaré, velho. Já que eu não sei ter jacaré agora, sabe? Me ferrou, porra. Que pena. Peraí, peraí. Tem uma bolha aqui também. Pena, velho. E esse espectro ali? Vai te matar, doido. Porra que eu desço aí? Onde que guarda os minérios? Ah, nunca duvidei de tu. Mata, mata ele aí. Então não tem o que deixar pra isso não. Olha, o XZ vai ganhar. Esse manhã é o Boca Basic. Tô com sono, né? Gosto muito. 12 mil. Hum? 12 mil. 12 mil? Pô, caralho. Chega aí, mano. Mata os drogas ali pra nós. 12 mil. Fui quase pro nível 29. Vou cobrar o gold depois, viu? Pô, mano. Vamos todo mundo matar então essa merda. Tem arco de madeira aqui. Como é que faz esse arco aí? Eu preciso de nível. Caralho, mano. Que brabo, hein? Elevador, mano. É geral ficar matando os bichos pra todo mundo aqui, mano. Todo mundo... Caralho, pé. Kamikaze mesmo? Mano, tem um jacaré aqui, velho. Como é que eu... Isso, ele sobe. Esses draugos aqui com o formato tá nele. E agora, mano? Como é que eu vou passar com esse jacaré aqui? Onde é... Onde é que tá lento aqui, velho? Colocar em qualquer lugar. Cadê o arsenal? É até agora. Tô lá dentro. Ah, eu vou fazer um arco de madeira boa. Tchau. O abominente tá dando um... Tando em alguém ali? Impressão minha. Deixa eu pegar aquela mistura que eu tô aqui. Bota, apoiarei. Apoiarei o chiquinho. Olha. Ah, o jacaré. O jacaré. Chocodinho. Cara, eu tenho que relogar. Tô bugado isso aqui. Mata pro abominente só não, Afinal. Pois é, tive o 41 pra ganhar a XP. Eu vou matar pro tech, é. Tech não tá no 41 não, tá? Hum, 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 hum. Mano. Hum, 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 hum. Cara, eu só preciso da canal aqui pra matar esses... Matar lá o fio. Tem gente aqui. Esse filho da mãe tá me matando a pechada. Mas eu não quero. Tem gente aqui. Caramba. Caramba. Tô bugado, mano. Eu não consigo usar a flecha de fogo. Acabou de falar que só tava conseguindo usar essa. Então, vamos ver mal. Pois é, agora tô bugado em verso. Tem que depositar as de madeira comum aqui agora. Elevado é bonitinho, mas demora, viu? Sub-descer. A produção que demora, né? O outro ia mais rápido lá no coelho. Mas é mesmo. Pronto, quero ver agora. Guardar o good que eu tinha guardado naquela hora. Não tinha ele, não. Guardar aqui, não. Eu tenho deixado o mundo. Ah, e agora sim? Pois, podiam botar o... O Aspen. Saudade do Aspen. Quero ver o dano que eu dou nessa abominação. O que que tá passando aí? Ué, mas você não tá no nível 7, né? Finalmente. O que que é? Você não tá no nível 7, né? Nível 7? É. Quanto é o nível, Buena? É... 24. Olha aí. Ui. Pode vir pro pântano, então. Já terminou por aí. Ó, o estonho ficou pronto aqui. Eu botei no barroquinho. Ah, tá. Tinha um... Tinha posto alguns estranhos aí mais cedo. Deixa eu só pegar o nível aqui que tá quase o pano. O canal tá matando os bichos pra nós. Pô, canal, não mata ela não. Deixa ela aí. Nível 41 que eu preciso. Tá escrito ali embaixo. O que que tem? O canal, vem aqui. Deixa ela aí, canal. Ela não vai morrer, não. Ninguém vai matá-la não. Só você consegue matar ela. Não, cara. Vocês também dão dano. Ah, mas a gente não vai ganhar XP, pô. Mata ele, pô. Meu Deus, cara. Andola, gente. Um bicho só que não ganha XP. Você não quer limpar ali da entrada da nossa base? Cara, não é mais fácil você deixar ali na vida e depois você pedir pra gente... Ei, caralho. Porra, tipo, já. Tipo, crocodilo que é da puta. Então, você vai matar o crocodilo. O canal tá matando uma dominação. É, por isso que você tá aí, né? Iiii. Mano, agora tem que ter status pra comer de comida? Isso que a gente ia falar. É, pra você... Igualar os status. Pô, mas todos eles, mano. Todos. O único que o arcana é... Mas o nível agora é 160, eu acho. Nossa. Eu vi uns builds lá pré-moldados que o cara postou. Pessoal, o Jogaré vai me matar. Ai, cara. Pula, porra. Vocês viram esses builds? Não, eu não vi, não. Pula a porta aqui. Quando chega em 200, ou tem... Ops, caralho. Tem algum nível que muda algo diferente. Bem diferente. Pula aí, porra. Vou mostrar pra vocês a porta aqui embaixo, viu? Vocês tão se matando, hein? Pô, quer brincar mais com ele, não. Dá pra brincar com ele, não. Ele é muito... Brincar, eu. Quem é o líder, me põe na preta, por favor. Vlad. Viu? Vlad, não fica nesse campo, Vlad. Você vai morrer, Vlad. Aqui, ó. Fica aqui. Aqui é texto. Aí, a gente tá aqui esperando o quê, Tech? Divinha o que vocês tão esperando. Eu vou pra faca, polícia. O salvador já está a caminho. Porra, Tech, fica aqui, cara. Tô esperando o viado do Arcanael. Preciso esperar o... Eu não tenho o viado, mano. O Arcanael tá com o nome normal, graças a Deus. E não tô conseguindo abrir aqui. Ai. Oh, ele passou, ele passou, ele passou. Quem, o crocodilo? Cela branca. Ali, ó. Tem um crocodilo aqui no pé, esse... Pra abrir essa porta, não? Quem passou? Mano, o Draugú tá aqui mostrando que passou, tá ligado? Pra mim. Também, também. Tá salvado, não sei o que Deus. Tá muito abugado. Daí, daqui a pouco o Chidejo morreu. Olha lá, tomeu um perradão. Morri pro crocodilo. Vocês não abriram a porta ali? Carca, não. De matar o crocodilo, porra. Não é essa porta, não, bicho. Bueno, eu também achei que era, mas não é não. A porta embaixo. De matar o bicho. Trolaro também. Tá, e aí? Que que tem... Que eu tenho que fazer aqui? Puto. Que onde? Matar o bicho aí, né? Claro que eu tô, velho. Não tá, não. Tec, só diz o que eu tenho que fazer, vai. Mata os bichos. Só isso. Mata os bichos. Pela parede de preferência, que aí você não toma dano. Me dá acesso ao totem. Que bicho que acerta através da parede? Todos. Com arma normal? Nossa, botaram o totem. É flash ou acertou atrás da parede. Nossa. Por que botaram dois totens aqui? Não é, ó. São, são. Eu sei. Sou eu. Dá acesso aqui. Vai. Aí vai. Tá quase. Meia hora depois a gente mata. Ó, ó. Matamos. Deu XP pra quem aí? Vê quantos XP vocês ganharam. Pra mim não deu nada. 1.700. Quanto eu... Morri. Ganhei 1.700 só. Pô, tô indo baixo, né, mano? Eu ganhei 2.000. Eu ganhei 15.000. Olha lá. Fiquei meia hora matando o bicho aqui, mas matei. Ó, ganhei 5.900. Tech, como é que funciona? Por onde é que eu tenho que bater? Por baixo, é? É aí mesmo. Mesmo esquema. É, só que... Não, volta. Vai rir lá, fé da puta. Pô, Canael, não precisa bater por baixo não. Se você botar a cara aqui dentro e usar a flecha, vai matar também. Ah, legal. Dá pra ver quando o cara upa também. É, aparece a... O bagulhetezinho. O que foi o arquiteto dessa casa aqui? Tech. Parabéns, Tech. Isso lá tem mais. Tá do caralho. Que carro. Ai! A outra pessoa que tem que bater pra... Como foi esse que eu levei, velho? Foi do arquiteto. O last hit, o last hit tem que ser o Arcanel. Hum, gente. Caraca, o BJ tá com uma vida infinita. Mano, ô, Tech. Eles tão dando dano, cara. Às vezes, mano. Não é toda hora, não. Volta aqui, por favor. Sem... Não, Arcanel, Arcanel. Eles tão te dando dano porque você tá embaixo. Você tem que ficar aqui em cima, igual a gente. Isso aí. Eu tenho que pedir pra eles tirarem a pista do jogo aí pra não poder colocar terreno. Não poder colocar terreno. Eles tão baixo, cara. A flecha tá saindo. Não. Não tem o que eu fazer. É o que nós temos todos pra hoje. Ai, eu morri. É, o arqueiro aí, ele bate. É, é. Se tiver um espacinho... Se tiver um espacinho do... Da altura da... Do joelho até o peito, o arqueiro acerta. Porra, Arcanel, me dá acesso aí, por favor, no teu totem aí, com certeza. Beleza. Sem problema. Não tem problema que aqui nós não tem assim tudo terreno. Eu tô ligado, eu tô ligado. Ué, gente, mas eu sei que... Mas por que tem que ficar aberto? Porque é pau, porque você fecha por cima e pau que ela. Não, não. A parede embaixo. Por que a parede lateral, a parede não morrer? Morrer. Morrer. Por que tem um buraco na parede ali e eles tão tirando flecha. Aquele buraco, é pra você poder acertar senão, você não consegue acertar. Não precisa, claro que consegue. Eu tô matando pela parede? É, eu acho que tá atravessando. Tá atravessando, eu tô matando de faca, tô matando de arco, tô matando de tudo pela parede. Cadê, Vlad? O Tec, não precisa não, tampa só pra você ver. Tá dando pra acertar sim, pô. Agora usa o porrete aí, usa a faca, usa o arco. Só tem que acertar o bicho, né? Com arco, pra saber. Quem é que queria a permissão? Não, não é Arcanael, é aqui no spawn mesmo. No spawn é o Tec, pô. Não, no spawn é o... Dona, o Tec e coisa Arcanael. Ah, tá. Ok. Vê se eu peguei. Peguei. Aqui não tem nada pra vocês... Ah, eu peguei porque vocês já estão me dando acesso, nem andando. Agora eu vou matar o bicho aqui. Ai, boa sorte. Vai que o Drauguei. Ah, eu tô acertando. Na madeira. Não, tô acertando o Draugue. Tô acertando o Draugue, tenho certeza. Não tem Drauguei nesse lugar? Tem sim, olha aí de cima, no alto. É um flecheiro. Ah, viado fugiu. É, mas tem que ter o Drauguei pra vocês poderem te seguir, né? Não, não, não. Precisa não. Quando bate na parede, eles vêm pra direção da porrada. O problema é que alguém tirou ali. Ah, o I voltou. Ah, saiu. E é melhor ainda, Tec, que quando eles não te veem, o dano que você dá é aquele dano crítico do parry. O único negócio, porém, é a arma tá dando dano do outro lado. Se ela tá dando dano... Pô, o ideal era eu fazer uma espada pra matar esses bichos. Esses bichos morrem melhor de espada, não morrem? É, massa. A espada ataca mais rápido, né? Ah, qual é, mano? Vamos morrer. Tá. Ele tá quase morrendo. Vocês acham que a seta é melhor que eu deixo fechado? Bom, eu acho que é certo, né? Mas é até aqui também, né, galera? Então... Eu acho que o lugar que ficou bom pra fazer isso... Cadê a bancada que tava aqui? Tiraram? Não, ali não. Ah, aqui. Ah, é porque tava do outro lado. Pô, até que mata esse... Ah, não. Mata esse crocodilo aqui, mano. Ele é duro. Apesar de perder um, sério mesmo? Não, mas ele é muito... Ele tem muita defesa, cara. Só eu gastar flecha. Deu a hora fazer uma espadinha meio bosta. Que ia acabar bom. Ah, é. É daqui que vai ficar bom, ó. Só brincar com ele. Esse lado que eu tô aqui, ó. Pra usar a picareta tem que ter agilidade, nossa, mano. Nada a ver. Cara, meu pinho, tinha alguma build aí que tava muito forte. E eles quiseram nivelar isso aí, né? Possível. Pô, mas pra picareta, mano. A picareta não era pra ter requisito, não. É, eles botaram em todas as armas, né? Então... Isso que tem requisito. Eles botaram pra tudo. Tentaram deixar o básico pra tudo. Eu tenho que escolher outra profissão. Tenho que ver qual que eu vou fazer. Pra nível máximo, você falou que tá 160 agora? Eu acho que é, que o Arcanel falou. 165. Porra, de 50 pra 160 foi um pulo e tanto, né? É por isso, pras pessoas nivelarem tudo. Porque vai ter que nivelar. Eu acho que foi por isso, né? Que eles botaram. Entendeu? Você não vai conseguir fazer uma build só de uma coisa, mas pelo menos você vai ter tudo nivelado. Qual é o botão pro status? Sabe. Aí vem um negocinho lá embaixo e vem. E aceita. Pronto. 40 de força, 40 de habilidade, 35 de inteligência e 35 de lucro. Pô, tô com... 130 pontos? Que isso, cara? Não, eu tô loupando. Poxa, rapaz, não é um automóvel bonito ali. Tu viu, mano? Vê. Eu tô sentindo falta de fogueira aqui. É isso que eu tô tentando fazer. Pô, mas... Não pode botar fogueira aqui, pode? Quase o estolo? Não pode botar fogueira aqui, mano. Eu achava que a fogueira atrapalhava o spawn. Não. Fogueira e teto. Vou ter que fazer um teto, peraí. O que que eu faço? Tirar o molhado e... Sendo bem honesto, tá dando a sensação de que na... Tá lagando, peraí, tá lagando. Tá salvando. É porque eu não tô pronto, pô. O jacaré é filho da mãe, velho. Olha uma arrombada esse jacaré. Quer passar? É que passa aí. Corre. Corre e abrir a porta, hein. O jacaré vai entrar. Porra aí é foda. Fechei. Caralho, aquele draw de elite ali. Putz, deve dar x-piba, caralho. Foda-ma, ele matou no lag, velho. Eles dão, cara. Draw de elite dá até 20 mil. Sim. É bem desse draw game, então, pô. De x-piba, caralho. Cara, tava mais fácil de matar esses bichos. Acho que é porque vocês tão aqui, velho. Não, seu problema tá zero, gente. Ou porque você acostumou com aquele lance da... Da coisa que você tinha falado, pô. Não, acho que é porque grupo, eles ganham mais HP mesmo. Será? Tem lista de amigo, palhaçada. Fazia coleguinha no jogo. Peraí, o que o crocodilo tá fazendo aqui dentro? Mata esse crocodilo aqui, horta, né? Aonde? Aonde eu tô. Peraí, o que ele entrou aqui dentro? Cara, todo mundo vai ter que dar dano nele, porque ele é duro pra caramba, velho. Ele riu a vida? Aí, morri. Não vi nem de onde veio a flecha. Eu vi. É um Draugo. O Draugo. Eu tô vendo o Draugo. Mas não dá pra matar. Como que o crocodilo entrou aqui, vocês deixaram ele entrar? Foi o Vlad, pô. O Vlad morreu, eu acho. Não foi não. Fecharam a porta antes. Ah, então ele bugou e entrou. Aí, arca não, dá o último kit. Já matava. Porra, deu muito espesso. 388. Droppou o que ele, ô... Tá aqui. Fá carne, velho. Pelo amor de Deus, não traz a iluminação pra cá. Aí, fudeu. É, até que com a parede coisa não tá indo, não. Tem que ter um buraquinho pequenininho pra dar dano. O quê? Tem que ter um buraco pequenininho pra dar dano. Com a parede fechada assim, não tá indo. Não falei. Tem que ter um buraquinho pequenininho, não. Não pode usar inchada, não? Não. Não pode, nem pra nivelar? Exatamente, por isso que ela serve, pô. Não, não pode, não. Não tem física, meu chão. Tá ferrendo. Tirou toda a física. Se você olhou a casa no pântano, olha pro alto. Olha pro alto depois, pra nossa casa no pântano. Ela tá flutuando, pô. É, não vai dar descanso, não. Pra não bater aquela abominação luta, ela não dá respawn. Não, não. É pra ir ficar perto. Então deixa ela viva lá, assim. Ó, Arcanald, você tá achando que tá indo mais rápido que do esqueleto? Não sei. Acho que não. Eu tô achando que do esqueleto tá compensando mais. Uhum. Pelo menos por hora, se do esqueleto tá dando mais XP. Acho que tem muita gente aqui. Os Draugos tá muito forte. Será? Pode ser também. Deixa eu sair pra não te atrapalhar. Vou esperar a aula. Vou pegar o nível 2 de 30 aqui. Vou lá fazer mais fácil. Glad? Deu. Vocês estão salvando toda hora, é isso mesmo? Pode contar que estava salvando e caindo. Toda vez que estava salvando estava caindo. Agora parou. Tinha 40, 30 online, sei lá, e estava caindo. Está salvando em 5 em 5 minutos? Aham. Cadê só? Não sei se ela não pode acertar. Ah, claro. Ela não pode acertar o... SPALL. Fui SPALL. Pode acertar qualquer lugar, menos SPALL. Essa flecha deu dano explosivo, hein, Tech? É o ato dele. É impressão minha ou já tem um SPALL a menos aqui? Tá bom, tá pegando certinho. Tá bom. Cadê o de caveira? É, cadê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que de caveira quebraram mesmo. Quebraram mesmo. Quebraram mesmo. Não, mas de caveira que é impossível alguém ter quebrado. Bota um teto nesses SPALL aí, Tech. Pode. Bota um teto nos SPALL. Você fez a redoma, né? De madeira. Tech, de repente... De repente o SPALL funciona, já que não tem física no jogo. Esse aqui não... Não, esse aqui não tem importância cobrir, não. É só o de anão que não pode cobrir. Tem certeza? Tem, absoluto. Cobre. Não dá nada cobrir, velho. Não dá nada cobrir. Só o de anão que não pode cobrir que não spawna. O do anão precisa de luz do sol. Tem até uma pedra que fala sobre isso. Que isso? Cultura. Como é que é agora? Mas é... É, tem uma pedra que fala sobre o spawn de anão que só enxerga a luz do sol. Um negócio assim. É, porque o anão é tipo uma planta, né? Precisa de sol, sei lá. Deve ser um bagulho... Só que é meio bizarro. A floresta negra não é um lugar clave. É. Tudo errado. É uma parada que não tem muito a ver, não. Ah é, pode crer. Na season 2 ou 3 eu fiz um spawn dessa porra aí, tudo tampado. Mano, vamos bater junto. Algum viado apareceu depois de bater um marretão. Tem que bater num lado só. Bora bater nos modos juntos e eu dou o último hit. É, melhor. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Ele não tá vindo. É só que nesse verde aí tem que ser a ajuda de todo mundo, né? Senão não vai matar muito. Pois é, eu tô batendo sozinho no bicho. Ué, eu acho que ele tá dando dano também. Tô dando dano? Ele tem tanto HP assim? É verde. Ó o verde, ó o verde, ó. Matou? Matou. Cara, eu não tô participando desse dano não. Eu não tô vendo o HP descer não. Tô vendo o campo mil, porra. Fica na área, atrás de você. Olha lá o que aconteceu. Fala, que merda. Vocês estão batendo só de flecha? Abre aí. Abre aí. Certa a cabeça. Acerta. Eu acho que eu não tô com level suficiente. O que que é? Pra receber o XP dessa morte aí. O que que ele levará atravessar? Eu não tô recebendo nada. Tem que ficar perto, porra. Tá sentado. Como é que atravessa ali a flecha? Dá umas porradinha também, mano. De repente é isso. Pô, esse bicho tem muita vida, gente. Que isso? Elite. Mesmo assim... Nós é fraco, mano. Não é possível. Uma estrela? Imagina um de 10 estrelas. 22 mil também, vou reclamar não. 22 mil XP, tá bom pra caralho. Mudaram de ter rápido vocês. Eu tava no 29, no final tô na metade do 30. Tudo vira casaca. É, não. Quem tava reclamando? Que? Nunca reclamei, filho. Mas realmente ali não dá pra fazer não. Senão eles vão ficar lá dentro. Ah, mas aí bata na flechada pra aparecer. Não, mas eu entendi por que você fechou assim. É pra ninguém quebrar? Já quebraram o esqueleto? É pra não quebrar. Não, mas o dano da travessa? Qual a diferença? O dano da flecha atravessa? Não tá acertando o bicho lá dentro? Vão acabar quebrando. Não, tá acertando a cabeça dele. A cabeça tá do lado de fora. Ah, é. Aí? Aí não, hein. Mata na porrada. Vão matar esse aí na porrada. Aqui não tem um refugínio. Vem aí, Drago. Vem aí, tá fazendo barulho. Vem aqui, porra. Ele não sabe que ele vai. Eu, 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 aqui, eu. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Aqui vem. Tem mais número. Mais carne. Eita. Bem, realmente. É uma porradão. Vou tomar também, viu? Tomei 99 de dano, hein? Tô com 107. Será que eu tô com tanto? Depois a gente botou a armadura. E aqui eu vou fazer. Meu Deus, tô falando de novo. Minha armadura tá em 7. Minha também. Eu tô aqui embaixo, velho. Tô longe. Eu não vi que eu te derrubar. Ô, ô, Tex. Tem um buraco ali no spawn, hein? O quê? Quebrou de novo, ó. Tá vendo? Quebrou ali, ó. Não, mas eu acho que isso aí não interfere muito, não. Ah, tá. Não, vamos. Pô, Tex. Tá quebrou. O bicho tá com uma vida na merda. Agora é seu, ó. Canoel. Não, mas eu acho que isso aí não interfere muito, não. Não, não. Não, mas eu acho que isso aí não interfere muito, não. Não, mas ele tava vermelho. Tava não, pô. Pra mim, tava. Pra mim, tá tudo branco. Tá com 34, 32. Eu acho que é o nível que eu preciso pra matar ele. Sei lá, ele dá XP? Não sei. É que eu tô desconfiando pra mim. Não dá nada. A única coisa que eu falo é o seu senhor. Doze viu aí. Rupei. Não atire dentro do buraco ali. Deixa eles saírem primeiro pra depois vocês atirarem. Por quê? Porque vai acertar o spawn. Ah, você fez aquele buraco só pra eles saírem? Entendi. Olha lá, tem mais um preso lá dentro, tá vendo? Vai ser agora, Canoel. Cara, tinha que... Isso aqui, cara. É... Eu tinha que otimizar. Tem que fazer o spawn. Ele tá lurando de longe, Canoel? Pô, Tec. Você quer um jeito do spawn não coisar? O problema é que tem muita gente espalhada e ele fica doido ali, ó. Então, é... Sabe por quê que eu tô pensando? Era só, tipo assim, os spawns do lado de cá. Era só fazer ali onde tá o Tec, naquela direção, um lugar pra ele ficar batendo de quebra-gamos. E aí eles iam celurado pro barulho e ia todo mundo bradando, sei lá, só o arcanael. Pode ser também. Resolva. Porque... Eu acho que é melhor. Só que longe do spawn. Não, ele tá dando... Ó, ué. Magador. Já, flecha já é um perigo. Quem matou? Deu só 9 inimigos. Não fui eu. Eu matei. Tá, então aquele que era fraco. A gente tá acostumado com as coisas mais fortes. A gente tá na hora de abaixar isso aí não? Vou baixar. Não quer dormir. E esse tá tomando dano legal. Ai, matei. Cuidado. Faltar perto ali. Eu tô rumo, mano. O único problema dos spawns, mano, é o próprio bicho acertar. É, isso aí que eu tô pensando. Vem... Vem dois aqui pro meu lado, aqui onde eu tô. Mas aí o arqueiro acerta a gente. Não. É só se posicionar direitinho que não acerta. Bora, já atrás de tu. Quem tá aqui perto de mim, Jesus? Do lado. Qual a mídia eu vou? Tá bom? 13 mil. Aqui embaixo, ó. Fiquem longe do... Do Bob Construtor. Bob Construtor? Por quê? Não. Eu adoro que você se derruba lá dentro. Eu tenho que ficar correndo. Ah, não. É porque tem um cara que se chama Bob Deconstructor. Fica doido. Tá. Só avisando vocês. Tem um... Deu o spawn de um... Drogo lá de fora ali, viu? Batei. Eu spawnou um bicho que me empurrou embaixo. Aí viu, foi o bicho que spawnou o canal. O que se derrubou. Olha que... Olha aquele Elite lá. Lembra? Dos vinte e pouco. Me senta. Posso meter. Vou parar de bater, deixa ela ficar na real. Ué, não. Plau. Dezenove mil. Dois. Mate. Todo mundo. Peraí que agora eu preciso mexer aí. O Enno me pediu amizade. Como é que eu saí? Ah, tá. Já soltei. Como é que eu saí daqui? É no tab. 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 É, o spawn de caveira já era. Mas quando tem uns três, junta é lindo. Cara, aqui deve tá a configuração bem, bem vanilla do... Eu não tô up... Ah, agora eu upei. Porra, demorou muito pra upar, mano. Eu ganhei o quanto de XP agora. 5 mil. Pouco. Tá ganhando o mesmo que o Arkanael. Tá que nível? 20. Oh, fodeu. Olha o bichinho vando aí. Fanta... Spectro. Fodeu. Matamata vira todo mundo. Spectro, Spectro, Spectro. Que foda. Fodeu. Eu não tô vendo não. Tá aqui do meu lado. Cadê a porta aqui dentro, Tech? Pra gente sair. O Tech botou... Meu Deus. A porta tá aqui na frente, ó. Onde eu tô. Ah, não. Aí dentro, bicho. E vira pulou pra fora, né? Porque eu tô aí dentro. Olha aí. Cara, claro que a gente tem que tá aqui dentro, cara. A gente tem que pegar loot. Morreu. Eu tô preso essa merda. Aí, objou, objou, objou. Eu tava mexendo no negócio aqui. Ah, não morri tá suado. Morri. Bate ele aí. Essa porra dá XP pra caralho. Tech matou umzinho na minha frente. Botou uma escada. Já tem uma escada. Dá a volta. Tá bom. Valeu. Você descobriu o porquê da XP aumentada? Como assim, XP? Eu já tentei estudar e de tudo, mano. Já desisti. Só aceita. Como assim, XP aumentaria? Quem não mata ganha mais XP, é isso? Ah, isso é pra... Eu acho que é pra fazer... Quem não mata ganha. Quem não mata ganha. Farmácia. Não me pergunte por quê. Aí, matei um bicho aí, ó. Não sei quantos XP vocês ganharam, não. Quanto você ganhou? Eu ganhei dois mil caralhados. Pois é, ganhei um mil e trezentos. Eu ainda não entendo. Aí, aquele bicho aí vai dar coisa pra caraca. Quando eu mato ele ali, ó. Ih, os cara aqui tá matando o Boyz, então, deve tá ganhando XP absurdo, né, mano? É isso aí. É isso aí. Na verdade, não. Agora você começa a ganhar a XP do Boyz, que ele tá de 75. Do... Do... Do Ancião. Aí, eu não tô falando do Ancião. E o Ikiti? O Ikiti, eu já não sei que nível que ele é. Agora, ele acorda comigo. Mas pode matar bicho... Qual? Assim, eu acredito que é 10 níveis acima do seu. Ah, entendi. Aí você ganha XP. Pra ganhar XP, 10 níveis acima. Uhum. É igual a MMO mesmo. Muitos MMOs são assim. Agora, se eu tiver com um... 21, não. Cês tão aqui nível já. 30, 21. 42. 50. Aí, pô. Aí, pô. Aí, pão também. Ei. Acabou. Porra, sai daí. Eles tão tudo aí. Tudo embaixo. Perto do spawn. Sai daí, Vlad. Ah, aquele saiu. Droga, saiu. Droga, saiu. Vai dizer isso. Vai ter, né? Vou lá arrumar meu arco. Tem que ter o que? Bancada 2, pode falar com ele? Não. Acho que é. É de ferro? Arco 5,6. É de... Não. É o de caçador. Ah, é de ferro. Mas tá precisando... E o... Preciso de bancada 2, então. É de ferro, hein? Agora saiu de bancada. Se deu problema, eu tô precisando de... 64k. Ixi, se eu for deu pra... Pra que nível? 42. Fácil. Extremamente fácil. O mosquito tá... Preciso de quanto que nível? Pra matar o mosquito? Eu vou já lá testar... Rapaz, sim. Vamo lá, vamo lá, canal. Vamo lá, vamo lá. O mosquito... Ele deve tá no level dos goblins. 55, 57. Eu consigo... Pegar o XP. Ah, mas eles não. É, não vai escolar pra mim. Pô, se ele for 45, eu consigo. Porque eu tô no 34, mas eu nem tô quase. Pois é, eu tenho que achar um... Caralho, tem um droga por fé. Planícia. Cadê a casa? Ah, a casa tá voando, eu esqueci dela. O planície tem perto ali, pô. Da... Da área inicial lá. Aqui também tem. É, aqui também tem. Só que lá tem cama, né? Então quer dizer que a resistência aqui física não existe, né? Não. Pra construção... Não. Pra fazer uma construção até o céu, então. Dá. Tá. 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 O Vlad planejando já. Eu falei, Vlad... Eu falei, mano, pros caras construírem a base no formato de uma nave flutuando no céu. Porque a gente não precisa de escada. A gente consegue transportar qualquer coisa pelo portal. Exato. Só tem uma taxa, né? De 10% a peso. Pequena, pequena. Não é 10% não. É de um ou dois só. É, 10%. Eu fui transportar 50 minérios e perdi 5. Foi? Foi. Tá de boa, velho. É, não é muito não. Pra transportar é mais ótimo. Eu tenho que ficar perto dos bichos ou de quem tá matando? Dos dois. É, não sei. Ah, o bicho batendo na parede ali, do lado do meu negócio. Meda. Ah, eu vou conseguir usar o arpão agora. Level 50. O arpão é level 50? É... Hum... Não. É 45. Só que aí você tem que ter 75 de força, 45... 25 de agilidade, 25 de intelecto. 6 mil. Caralho! 120 de level 168 de intelecto, pra usar a poção aqui. Cuidado com esse arqueiro aí, gente. Aeee... Arpãozinho. Pronto, agora eu tô full. O arqueiro tá muito perto da... Quero que eu vou dar um... Pô, nem pra dropar um itemzinho de epic loot esses bichinhos. O... A Canel dropou alguma coisa ali no que eu vi. Não. Nossa. Não tenho nada no meu loot. O Vlad foi de rala. Cara, eu acho que vou formar um pouquinho de coisa pra fazer a espada de ferro, gente. Coisa. Foi só uma, fi. Só uma. Fazer a espada de ferro. O... 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 O bueno, bora lá farmar ferro, mano. Farma ferro. Pra que ferro? Pra gente fazer as paradas, pô. Cara, eu só vou jogar de verdade amanhã. Ai, nossa. Porque o capitário tá de galhada já farma ferro, então... Já dava a farma. Aliás, onde é que tem a... A chave do creep? Eu tenho... Tá lá no baú. Ah, não tem mais, não. Tava no baú do lado de tro... Troféu, acho. É lá, ô... O Arcanel. Equipamento, quer dizer. Você vai matando os bichos. A gente farra um pouco pra nós. Só vou formar um pouquinho, não vou nem formar muito. Só pra fazer uma espada, alguma coisa assim que... Relativamente. Pra gente fazer uma... Uma massa de ferro, um arco, é... Então, eu queria um arco... E um espadão, uma espada, sei lá. Eu acho que já dava bom. Sabe como eu consegui meus itens de ferro? E uma chave. Eu tô com mais mesmo, aí a gente vai lá, pô. Já doi na fita aqui. E vamos ter altão, pô. Meus itens de ferro eu consegui ir comprando no marketing. Ah, cara, mas... Me comprou encantado? Sim. Acho que vale a pena. Nesse jogo aqui, nesse servidor, o marketing tá aí pra isso. É, claramente acho que vale a pena. Droga. Cuidado. Cuidado. Vou lá dar um olhamento. Vou morrer. Ver os itens... Nossa, não dá pra ir sem arca, não. Vai ter que ir na mesma cripto. Cara, de aborre canaió a gente pega pelo menos o ferro, aí depois a gente já vai craftando as armas que precisam. Porra, carne de lobo não dá pra comer, tem que ter 65 de level. Fiz a toa. Deixa aqui no baú. Pô. Pô, peixe dá. Peixe frito dá. Cês tão... Bizarro. Bizarro como? Eu fui abrir o... O baú aqui de mel. Porra, tá lotado o bicho. Mano, esses moleques fizeram isso aqui um dia, ô... Essa base aqui... Tá maluco. Eles farmaram de alguma base, eu acho. Que tava sem toque. Não, ali no... No início do tempo, ali. Cuidado que esse mel aí que ele vai ser usado pra alguma coisa, viu? Meda da boa. Provavelmente. Não, é pra poção ou algo do tipo. É aqui que eu falei, ó. O escudo de ferro. 29 de gold. Aqui no... No marketing. Escudo anelado? Ou broquel. Ou broquel. Vale a pena. Às vezes esse gold serve pra outras coisas, não? Mais importante. Pô, mas o escudo não é tão... Tão assim, não. Eu precisei usar ali. Mais cedo. Ó, tem uma picareta aqui de ferro sobrando, ó. Não, peraí. É gold ou esse gold do jogo? Que eu esqueci o nome. 1 e 2 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Realmente. É porque eu peguei 350 ali. Quanto que precisa? Ó, tem... Eu fiz uma quest que eu peguei 350. 25 de ferro aqui, ó. O cara vende tudo, mano. Muito bom isso aqui. Meu levo já conseguiu fazer uma massa. Preciso de 45 pra usar a picareta de ferro. Quando eu abri, vi ali o pessoal vendendo. Ah, detalhe. A... A Broken Security, ela... Não paga... Paga menos taxa na venda do... Marketplace. O resto paga taxa. Eu nem completei todas as minhas quest. Tem umas quest que lá pra não completar. Essas quest resetam? Sei lá, mano. Aham. Reseta. Quanto quanto é ela? Eu não lembro. Ó, tem cara, tem muito e tem voo aqui, não é? Caraca. Sei lá, mano. O que foi pra aí, caralho? Pois é. Bom, gente. Boa noite pra vocês. Eu vou dormir, que eu vou trabalhar de manhã. Valeu, amor. Falou. Tem arco de Drago aí? Ou a Drago não? De... De caçador aí? Arca não? Cara... Eu não tô... Achando não. Mas os caras vão começar a farmar os itens. Eles vão começar a trocar. A gente vai começar a ver os itens aparecendo aqui, ó. Pra comprar. Eu só não tô... Ah, tá. Cidade tá ali. Mas tem uns itens que é... Que é massa de fazer, ó. Tem de cobre, machado, picareta. Qualquer market aí que tu achar. Qualquer market? O que você achou? É um marketplace, eu tô aqui na cidade. Eu quero sair aqui. Eu ainda não tô habituado com os lugares. essa cidade da torrezinha eu tava aí aí que tá minha coxa do black o cargo tá baratinho um de gol de cada um abelha e qual foi o a gente não tem ainda a fazenda caralho tem uma tela do toque o marretão 100 de gol já meteram o marretão aqui o casaco de ferro mil tem um quebra-ossos ali ó 5 de gol de ave ferro aqui ó 25 ferro né 20 de gol de a unidade e eu acho que não é a unidade e eu tô achando que é 25 por 20 de gol de mano é a unidade e olha tem um set do feio esse marketplace é igual do coisa tá ligado acho que nem unidade não canal tem quase certeza que não caraca e foi igual não e quanto será que precisa de o cartão set do fim aqui que tá bom mano cartão de armadura 25 de hp e o saco precisa para vestir ele o que é é o óleo e o do fenrir caramba eu também tava olhando do fenrir 250 de gold Você precisa de provavelmente um level de 55 a 70 mais ou menos, e você vai ocupar 62 pontos em endurance, provavelmente, ou mais, porque eu estou vendo um set que é abaixo dele e está pedindo isso aqui. Aquela roupa de raiz está pedindo 62 de endurance e 48 de player, nível de player. Caramba. A de ferro está pedindo uns 50 de força e 50 de endurance. E como ele é feito de prata, provavelmente pode chutar uns 10 ou 15 para cima. Ah, para usar um escudo de ferro, quem for comprar, nível 45 e 100 de força. 100 de força? 100 de força. A marreta de ferro também é a mesma coisa. Você não queria mesmo? Caraca, velho. E eu quase que eu compro aqui. Ah, mas se tu compra tu não ia usar agora, mas tu ia usar depois. Pô, mas eu quero para agora, velho. E a espada de bronze, Orca, né? Ou tec? 22 de força. E aí, espada de ferro, 60 de força. Deixa eu ver quanto que de força eu tenho. É, mano. Aqui tu tem que escolher bem os teus pontos, porque é o que tu vai usar até o final da temporada. Machado de guerra, 87 de força. Pô, então a maioria das coisas precisa de força, né? De arma. Tem que parar. Fora o leve. Estão fazendo carvão como? Não estamos. Ou é com madeira ou é com... Tem um carinha aí do lado da canela. Não estamos. Ou é com madeira ou é com... Comida queimada. Vamos dizer que é comida queimada. Ah, Deus. Vou comprar. Vamos ver. O que que você comprou? Ó, o 7 de Fenrir tem... Os... Parada. Cássia. Tá. Se arrependeu. Vamos lá, 7 de Fenrir. Sim. O player tem que estar no level 80. Falei. Então, já sabe. O bioma do... Da prata. E o... É. Agilidade, 118. E endureço. 118. Eu fui... Bom... Cara, mas... Chuto acertou, né? Cara, no... Cada... Cada nível você ganha 5? É. Eu tô... Vamos supor. No 34. Porra. 35... Pra 80. Porra. Fudeu. É. 45 vezes 5. No level que eu tô agora. No level que eu tô agora. Não sei o que você vai usar. Como é que eu pego... Picareta? Eu preciso de mais 20 níveis pra poder usar. Lá na outra base. Eu vou botar lá na coisa inicial. Lá tem a... 20 não. 30. 30. 30 níveis. Se você pegar 90, você consegue no gelo... Mesmo se você atribuir todas as... Todas as coisas que são só 4, entendeu? Porque cada level que você upa, você vai conseguir 1 de cada. 1zinho de cada e vai sobrar 1. Aí esse 1 você pode preencher com outra coisa. Então se tu chegar num 90, mais ou menos... Já dá pra... Já dá pra ir no gelo tranquilão. Entendi. Todas as coisas igual... Igualmente. Esse requisito aqui é interessante, né? De comida? Eu não entendi por que que botaram, velho. Ridículo. Agora de armadura até acho interessante. Caralho. O cara, ele precisa farmar no jogo, velho. Ele não sai rushando aí de qualquer maneira, não. Ah, mas cada 20 ambaias sem Dracnus. 1 rubi é 20 Dracnus. Trocar logo aqui o tempo pra trocar. Ó, 20 pelas já é 600 Dracnus. Pra mim fazer uma comida boa, 50-50, eu preciso dar 65, 38, 22 e 38 minutos. Eu vi também aqui a grana que eles... Não tem peso, vocês viram? É. Ah, eu acho que é por isso que eles fizeram isso, velho. Isso é bom, mano. Você pode carregar o quanto dá e não vai ficar pesado. E você vai poder fazer as compras. E faz o mercado melhorar, tá ligado? O cara não vai ficar com preguiça de ir lá na puta que pariu trocar os negócios. Eu acho, né? Meu carinha do Black 20 é por aqui. A abelha guardada vocês não vão plantar, não, né? Cara, é o que a gente falou, deixa aí, mano. Os meninos vão fazer o que precisa comer aí daqui a pouco e tal. Estranho. Eu só acho estranho só. Tem uns abelha guardada. Ah, tem como moeda por Dracnus. Já devia tá pronto isso daí, pra render... Ah, um mundo vai ter que variar um Dracnus. Ah, legal. Caralho, um Void Ticket. Que que é isso? Void Island Ticket Tier 1. 10 mil Dracnus. Tem uns portais ali fora... Aqui, o Arcanal. Tá escrito Void. Eu acho que você precisa de um item pra entrar no portal, tá ligado? Ou tipo um Ticket, um ingresso pra ir na ilha e tal. Um negócio sinistro lá. Eu acho que o meu Black Moon tá aí. Eu quero ver o... Eu acho que o meu Black Moon tá aí. Eu quero ver o... Ainda bem que a moeda não tem peso nenhum, senão eu não ia tá conseguindo carregar nada que eu ter formado desde aquela hora. Tem que formar... 50, horrível. Eu falo com o Black Smith, mano. Ah, aqui. 50, horrível. Eu falo com o que vamos ver isso aqui. Ai, 500 dias no jogo cooldown... Dessas questes do Black Smith e tal. Da um dia e pouco. Eu ganho uma runa aqui se eu fizer essa daqui. Dois escudos de osso. E ganho mil de MMO experience. É um livro aqui. Não sei o que é não. Flash de fogo. Alex Crusher. É um colega. Tem Goblin aqui. Ele matou a vaquinha, mano. Pega a carne da vaca. Matou a vaquinha, velho. Já vou ouvir a carne da vaca. Já vou ouvir a você. Vem, vaca, vaca e traz a carne. Vai ser a melhor comida que vocês vão ter até agora. Caralho, galera. Tem uma explorada no mapa fudida, tá? Pô, bom que a galera respeita, né? Aparentemente. Ninguém foi nos cantos que não pode. Porque senão o bom vem, né? Alguém foi. Porque tava lá no norte profundo. Que é um pedaço do norte profundo. Mas eu acho que lá não pode. Porque eles vão botar alguma coisa lá. Deve botar os biomas que louvar. Sei lá. Tem algum NPC que compra mel? Vocês tem que ver na guild de vocês, velho. Eu não sei onde veio isso. A minha é de Blacksmith. Fica tudo lá na cidade. Tem as missões lá. Vocês tem que fazer. Não, as missões do Blacksmith eu tô fazendo. Vou fazer uma visita na planície. Vou pegar o chão. Onde que fica as quests, o Arcanel? Onde que fica o carinha que vende as coisas lá no Blacksmith? Fica perto do carinha do Blacksmith ou fica... De algum lugar específico? Eu não sei. Eu não ando por ali. Eu achei o Blacksmith impura e única cagada. Tava procurando as paradas. Eu vi o Blacksmith e eu fui e troquei com ele. Fica aqui, ó. Vou até marcar. Vou até marcar. Blacksmith News. O do Blacksmith, ele compra cobre, prata, ferro, prata, estanho, tudo por Drac News. O colega escreveu, tá? Ele vende também, ferro por Drac News. Sério? Isso aí é importante. Ferro, estanho já pronto por Drac News. Qual o valor? 225 Drac News, 10 ferros. Tá mais parado que aquele que o cara botou lá. Bom, a gente tem que ter um Blacksmith na guilde, então, pra vender. A gente tem que ter um Blacksmith, você só tem que me falar. Pra comprar, pra vender e pra comprar, né? Se for o caso. Eu e o Beck somos Blacksmith, eu não sei o restante. Acabei de achar um cavalo. Opa! Olha aqui o Mortisquito, ó. Level 54. 3280 de XP. Porra, vou aí, mano, pra ver qual é. Pera aí. 54, você tem que ter level 44, viu? Ah, então dá não. Não vou aí, mano. Tô no 34, falta 10 negras. Caraca, não. Fiz 44? É o tech, é o tech. Tô indo. Vai lá, porque aí você me fala quanto que tá dando o Mortisquito. Quer voltar aqui no Drago aqui, não? Só pra me... Lascar uma... Lascar um 444. Caraca, um... Folem 3 estrelas brancas. Legendário. Ah! Mortisquito me pegou desgrama. Caraca, eu tanquei ele, velho. Tô de cara. Tanquei o Mortisquito. Tá com qualquer armadura? Couro? Tá puro. Então tá bom mesmo. Ah, aí... Ah, aí... Botei do... Botei um espectro e um fôleim pra brigar. Vê se tá sumando nas coisas. Vai, espectro. Dá nele, espectro. Dá nele, espectro. Queria matar ele. Ai, você consegue, espectro. Agora deixa eu matar, espectro. Aí, 5 mil. Morreu, bicho. Não. Caraca, eu tô... Tancando os fôleim, mano. Começa a upar aqui. Muito top é feita essa árvore aqui. Parece que tá nevando. Ai, mamãe, ele me bateu. Olha o Tec intrometido. Vou enfrentar aí. Não! Oh, fantasma. Dá ali no fantasma, dá ali no fantasma. Corre e corta. Esse fantasma é forte. Nossa. Levei, velho. Tem que levar ele pros mobs lá em cima. Não posso. Já consigo upar aqui na planeta também. Não é? Tá dando conta que a gente tem grupo. Não sei. Mas o canal não matou pra não saber, gente. Mal rir. Eu acho que com flecha de fogo a gente dá mais dano aqui, né? Não tem aquele negócio de fogo a gente dá mais dano aqui, né? Não tem aquele negócio de matar ou dar o hit de fogo, não? Acho que não. Eu ainda peguei dois pedaço de fogo a gente dá mais dano aqui, né? Não tem aquele negócio de fogo a gente dá mais dano aqui. Fazer a gente dá mais dano aqui. Fazer a bancada. Fazer a bancada. Pra conseguir moer o bagulho. Vamos tentar farmar prata então, Tech? Tem picareira de perna ou não tem? Tem picareira de perna ou eu não tenho? Eu não tenho. Eu tenho. Eu não tenho resistência free. O que precisa pra fazer a capa? Que capa? Que capa de resistência? O lobo? Matando o lobo. Eu vou matar. Cara, mas a capa de lobo deve ter um nível pra usar. Certeza. Cara, a gente precisa saber uma hora, velho. Como é que... Que que precisa... Cara, eu acho que você pode... Ô, Arcanel, pega em base com a do Fenrir, mano. Do Fenrir não era 80? Do lobo também, no mínimo, é 80. Tá, então tem como não. Tem que ocupar nos Draug mesmo. Entendeu? No mínimo, 80. O que eu recomendo... O que eu acho ideal era a gente farmar ferro, mano. Pra ir fazendo as paradas de ferro e conseguindo equipar as coisinhas pra depois a gente conseguir chegar lá na prata com pelo menos equipamento de ferro e um nível alto. Porque enquanto a gente pega ferro, a gente põe XP junto. E obviamente, a gente pega o minério que mais se usa no Val, hein? Que é o ferro. Tá, vamos então. Eu acho que o ideal seria fazer um pouco disso, né? Vamos então. Fora que nas criptas ainda vai ter aqueles negócios. Vai ter pérola, lambar, a gente vende tudo depois. Entendeu? Tem um... Tem um pântano. Ali, ó. Todo mundo leva uma picareta de... Eu acho que ali tem mais... De bralhada. Vamos lá, pô. O pântano ali em cima, acho que tem mais criptas, que ele é bem grande ali, ó. Vamos lá. Pô, canalha, eu acho que se a gente for em duas criptas, já vai pegar bastante ferro, tá ligado? Pra todo mundo, eu não sei onde que você viu isso, velho. Cara, quem tiver com o Blacksmith, eu acho que o Val... Blacksmith não, o Mining vai conseguir pegar bastante, mano. Então vamos, eu tenho. Eu também. Entendeu? Que a gente vai ocupar isso. O ideal é a gente começar por aqui, por perto. Vai fazer. Tá, então bora. Vamos lá, pô. Vamos lá nós dois, pra gente ver essa meta. Chave da cripta. Eu tenho. Eu tenho, tô aqui, perto do... Vamos lá, nós três, vamos lá, vamos lá. Vamos adiantar esse processo, de repente. Só vai saber se testar. Vamos. Tá todo mundo na merda, vamos mesmo. Aqui onde que eu tô? Todo mundo com os equipamentos ruins, upando o nível. Quando a gente conseguiu usar os equipamentos de ferro, aí tudo bem. Se o bicho dropar um equipamento de ferro, também tá bom. Não vou reclamar, não. Tá escassa de cobre, né? Cara, a gente tem que fazer os fornos pra poder queimar carvão. Tem que terminar. Vê quanto que você vai ganhar de XP aí, ó, gente. Tô matando um bicho aqui. Ah, já pô, só pra água. Caralho! Eu já entrei aqui no bagulho. Caralho, tem um spawn ali, ó. 1.050. Opa! Tem um spawn. Ah, aí. Spawn, spawn? Ah, aqui a gente tinha que ter o marretão. Alguém tem uma galhada aqui do equiti, não? Que ela... Mata esse aqui, o azul, ó, cara. Tá quase morrendo. Alguém tem que correr ali e quebrar o spawn. Tá lá. Aí, dropou um negócio aí. O que que dropou? Não, picareta de bronze. Acabei de pegar uma picareta de bronze aqui, porra. Eita, arqueiro, arqueiro. Caralho, tô em um porradão aqui que eu vi, é. Detona logo esse spawn aqui, velho. Também acho. O que já tá ficando? Tem outro aqui. Ah, morri. Tem outro spawn ali, mano. Eu tive que bater e ser correto. Pra pegar a estamina. Bugou, eu vou morrer. Ih, a gente tá no... Ah, tá, tá, tá. Cara, eu só sei que eu tô duplicando o item aqui até pela cheia. Duplicando como? Sei lá. Sei lá, demorou pra caralho pra quebrar, hein, viado. Duplicando como, amor, até? Eu tiro os arcos lá no inventário. Tá aqui arrumando buguei, ó. Tomei. Caralho, quase. Tu tá duplicando o seu arco? You die. Não, não, não. Porra, o foda é que a habilidade reduz, né? Eu que tô viajando aqui. Morri. Não sei se arqueré. Quebrou o spawn? Quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei um outro. Eu tinha dois spawns. Eu quebrei um. Os arqueiros são apelão, véi. Depois vocês conferem pra ver se essa porra tá diminuindo os kills. Quando morre. Eu acho que tá, véi. Tá sim. O bicho me matou. Mas muita? Um nível. Perdi arco. Caralho, tá uma abominação ali. Fodeu. Ah, um jacaré. Ah, não. Não, não. O sangue surdo. Onde é que vocês estão colocando comida pronta? Coloca bicho. No barril. Não tem um baú de metal aqui, não? Tem. Tem, né? Ensina aí, então. Aqui nos fornos. Só botar tudo ali nos fornos. Vente dos fornos. Uhum. Um é de minério bruto, outro é de carvão, outro é de lingote pro outro. Aí. Aí. Aí é o Prozax. Que legal. Uhum. Uhum. Cuidado, arca, né? Ela sempre quer entrar no... Na cripto, dá de cara com um arqueiro. Uhum. Uhum. Fazer flecha. Aí. Deu XP pra vocês aí? Deu. Quanto? Deu cento e setenta. Tá bom. Dois caras. Eu peguei mais XP. O meu deu dois mil caralhados. Ué, por que que o meu dá mais? Vai saber. Vou fazer flecha, eu tô indo pra aí. Ah, para, velho. Dex, a morte não foi em vão. Você será lembrado. Ou não. Cantarão canções e seu nome. Aquela época tão... Era tão... Maloque, sabe? Porra, eu tô quase quebrando um pedaço da câmera. O que que... Acho que é esse aqui. Pera aí. Ó. Quebrar, eu vou botar de volta. Só para desbloquear o cobre. Pronto, desbloqueou essa merda. As armas de ferro, a malha de escama é 35 level, 50 de força e 50 de conge. Aí já dá para usar as coisas de ferro, tá ligado? Acho que não compensa mais fazer isso aqui. As coisas de ferro. Eu tenho 50. O palha é ter que cantar, né, velho? 50 de que você não tem? Você não tem 50 de que, Tec? Eu tenho força. O que é isso, mano? Eu tô no 40 de força. Minhas coisas estão tudo no 45. O único que tá com menos é força. Tá com 40. É porque você tá focado nisso, né? Eu tô focado em agilidade e intelecto. Agilidade de 90 e 90. Meu intelecto é 80. É isso aí. Ah, reset points é 175 draft news. Não é muito, não. Não é não? Não. Mas pra mim é 10k. Por que que pra vocês é 10k? Quanto mais pontos você põe, mais você... Eu tenho que gastar pra reset. Ah, você... Ah, tá. A minha... Porra, mas você... Porra, tu é nível 34. Você tá 10 niveis só mais que eu. E é isso tudo de diferença? Tá aqui, ó. Do you really want to drop the all points for 75 draft news. Bom, eu vou fazer flash aqui e vou ajudar vocês. Ah não, mudou. Caraca, né? Quanto que eu tô pra resetar o seu aí? O meu só tá 200. 200? O meu tá 200. Alterou? O meu tá... Ih, mudou, 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 mudou. Ih, olha lá. Mudou mesmo. Ah, tá. É. Aproveita, viado. Melhor, mano. Que bom que eles mexeram nisso. Drogue, 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 drogue. A galera deve ter reclamado, né? De morais. Já que a gente não pode usar coisa pra quem... Pra poder mudar, né? Porra, eu até fiz a coisa. Porra, de 175 pra... Pra 10k é coisa pra caralho. Beleza, eu preciso escatar 20 ferros pra poder fazer o jogo. Pra eu... Até que tu tem mineração também. Ah tá, velho. Eu quebrei um spawn aí. Tá, tá doido. Tem 3 negócios de ferro exposto pra pegar tranquilamente. Ó, de ferro eu peguei 15 até agora. Aí você tá com quantos de nós ainda. 17. Já não tem leve nenhum, manha. Tá entrando aí agora pra pegar um pouquinho, tá? Ah, é esse lugar aí mesmo que eu... Tava de boa pra quebrar. Hum... Spall. Spall. 18 de ferro. O do baú, cês pegaram o do baú? Ah, ia pegar. Ah, ia pegar. É a gosma, né? Cara, a gente tinha que ter aquele que vai morrer? Bom. A gente tinha que ter o... Qual o nome? Aquele martelão, mano. Ninguém tem aí não, Diego? Quebra-gama. É, o quebra-gama. Quebra muito fácil esse spawn de longe. Muito fácil. Eu tenho. Então usa, pô. Aqui, chega então. Chega aqui rapidinho. Olha, 20 de minério aqui, velho. Chega aqui, Arcanel. Rapidex, por favor. Quebra esses spawns aqui. O resto eu dou o jeito. Ah, se tá quebrando mesmo, você vai repetir. Ai, saudade. Que coisa de café. Que pô. Tô com saudade do 7 de boa, só isso. Eu tô com saudade do meu Hulk. Bolho. Eu nunca que eu ia morrer com o do meu, né? Ah, o do H, né? Apertar H também é bom. Não, não é isso não. É o Hulk mesmo. É a minha... Minha vitamina... Agora eu acho que não tem um tanto de regeneração. Nossa, são duas bolhas, velho. Traz pra cá, que eu dou flechado também. Nossa, você... Muita de ganhando. Morreu também. E o Draug também. Será que eu senti a raciação? Dá bom? Dá bom não. Eu vou dar bom. Sei lá. Eu não vou morrer não. Tá com 10 e ainda tô com 50 de vida. Se tiver tirando 5 por coisa, dá. 37, 40. Dá, dá. Não vou morrer não. Fiquei numa merda? Fiquei, mas dá. Cheque aí, tem lixo. Pede pra canal dar um só canção ali. Quebra gama. Tem uns pau ali, pô. É, tem um pau, mas não. É, canalha. É só do grupo. Isso aí, deixa vocês morrer sozinhos. Ou... Pra tirar o veneno do meu personagem. Pede. Saudade é por cagada. Aqui não tem essas skills assim não, não, né? Depois de chegar no 200. Hum hum. Saudade. Ah, mas só em T4 já não precisa de focos. Realmente, aquele focos lá. Pô, achei que não tinha funcionado noca, né? Tava 2, 2, 2. Achei que sempre tá tomando no meio. Pô, põe um arcanelo no grupo aí. É, exatamente. Quem é o líder? Vlad. Ih, fiquei pesado. Fiquei pesado. Ê, pô, fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Ah, bem na hora do... Do fight. De nada. Deu sorte, essa mina... É bem grandinha. Grande? É gigantesca, olha aí pra cá. Eu ia matar o bicho agora não. Deixar pra cá na ela. Mais spawn aqui. Delícia, eu vou pegar até o cara disso. Três spawn já aqui, velho. É, rapaziada. Eu vou dormir. Que eu olhei a hora que tomei um susto. Manhã domingo. É, amanhã domingo. Mas, o corpo tá destruído. A natureza tá chamando. É a idade mesmo. E quantos anos, Vlad? Rapaz, a minha idade cronológica é 33. Mas a minha corporal, ela já tá um pouco mais avançada. Principalmente a minha coluna. Então... Paguei um preço alto. Pode ficar com mais. Valeu. Ah, o mining demora mesmo pra upar. Quase upando. Mas amanhã eu volto. Vou dar a moral aí. Valeu. Já tô upando bem. Já tô me ligando bem pra upar. Então já vai ajudar bastante. Show de bola. Gostei do servidor, velho. Isso é mesmo. Dá umas lagadas de vez em quando. Mas tá de boa. Bom que tem bastante coisa pra fazer. É verdade. Isso é verdade. Mais ferro. Cara, meu mining não tá upando, não. Isso é verdade. Não, não é só cobre. Porque eu não catei cobre e ainda não joguei upar um pouco. Cara, eu tô upando, velho. Eu tô upando. Vocês estão aí com a mana aí. Vocês escolheram a profissão? Eu escolhi. Senão eu não tava nem upando um pouco. Gente, casa o Jornal, pegar fé. Não, eu acho que deu... Ah, aí que doideira. Que escolhido, deu coisa. Que merda, hein? Tem que apertar pra poder ver a profissão, né? B. Caralho, que vacilo, mano. Deu rollback na profissão. Olha lá, mining, meu porro. Ai, que doideira, hein? Já tô levando dois pack. Já tô levando dois pack. Eu dei um rollback na profissão. Eu dei um pouco e dei um rollback. Tem vontade de dar um barradai. Ah, agora você sentou o pano. Então tá melhor disso? Vem cá, vem cá. Deu. Vem aqui. É, ok. Aí, deu um chão. Tá, tá pesado, né? Tá pesado. Caramba, já. Dois pack já? Viu? Você falou que não dá. Só dá. Só dentro faz, né? Um pack. Só dá. Me mirou, né? Por que tá sem? Porque eu não tenho ainda pra comprar. Dinheiro. Dinheiro? Ah. Que isso, mano. A gente tem aqui. Quer comprar o quê? Já tinha que estar usando isso pra estar farmando minério, que pesa pra caramba. O Manny Jorge? É, tem o Manny Jorge lá. Ah, eu não tenho o Manny Jorge também não. O Manny Jorge também não tem não. Eu não sei o ponto de lá. Eu não sei de dinheiro. Não, vai lá e compra, mano. Tem que ter, senão demora. Ué, tem 800 de gold, de 950. Não tem gold. Não, mano. A guild tem grana. Pega da guild. Não, não tem guild. Do clã. O clã tem grana, mano. Pode pegar. A gente joga pelo grupo, não por si. Sim, cara. Eles estão usando, tá todo mundo usando quando precisa. Sim, mas já usaram tudo aí pra poder dar reset. Não usaram não, cara. Tem... Tá bom, Tec. Então fica sem. Fica sem. Tec, tem 100 moedas aqui no meu baú, véi. Só pegar lá. Tô falando que tem mais de 10k ali no baú. Acabei de olhar, véi. Eu fui trocar. Tinha mesmo, não. Tinha 9k. O cinto é 950. Compre uma pra mim então, Tec, por favor. Já que tu vai lá comprar, tô pegando aqui as paradas. Pô. Aproveitando esse embalo, eu vou pedir também, hein. Pô, eu tô aqui catando as paradas. Pode comprar. Compra pra todo mundo, véi. Tem essa não. Aqui é um por todos, todos por um, meu filho. Ah, tem que ir lá na cidade. Agora é sério. Alguém vai ter que fazer os fornos, mano. Eu acho que esses fornos que tem aí, eu acho que dá. Mano, eu preciso urgente. É pra... É pra... De letar aí. É pra carro. Não dá um onde? Pô, quem que é... Kaid? Quê? S-Ka-I-D. É de Kaid? É daqui do clã. Oi? S-Kaid é do clã. É o... Ah, eu tô pra perguntar. Ele tá aqui na base, aqui dentro, aqui da base. Ah, então ele vai entrar daqui daqui a pouco. Hoje eu tô em outra sala. Hoje eu vou entrar em sala, porque não tem necessidade também. Cara, o S-Kaid, eu acho que é daqui. O S-Kaid é o... Deixa eu olhar o nome. É o Raziel. Ô, Vlad, tu vai dormir? Pô. Tech, vamos construir logo isso aqui, mano. É o que, mano? Eu tô longe, daí agora. É o que? Pedra aí, Surtling? A gente precisa primeiro do espaço, né? Eu tô upando o Pack Horse aqui. Eu não concordo com você. Tem que dar um espacozinho a mais aí. Pois é, vamos fazer um anexo aqui. Vai ter que botar mais top. Não precisa, cara. Por base tem limite de totem, por base também, não tem? Não precisa de totem aqui nesse lugar, porque o mob não chega aqui, velho. É, mas a gente tá dizendo isso mais por play, eu acho. É só o Fantasma, né? Que play que... Play não quebra, mano. Play não vai chegar, não é? É, play quebra sim, é verdade. Play quebra. Isso é verdade. Precisamos de espaço. Digo isso. Onde que vende o centro de murmura? Aqui na... Qualquer de... Não é qual foi no PC, né? Ah, o... Eu acho que o carinha do... Tá ligado onde fica o Marketplace? Onde eu e o Arcanel tava agora há pouco? Perto do Hugo. Hugo. Do lado do maluco escrito Hugo. Não, cara.